Sejam bem-vindos todos vocês, mais uma noite aqui conosco, pra viver a oitava edição do nosso podcast Pode Vim de Ver. Nós, Carmelites Mensageiros do Espírito Santo, queremos trazer pra vocês hoje, através da testemunha de um irmão sensacional que está aqui conosco hoje, ele vai falar da sua vida, nós vamos poder penetrar na sua história e na ação de Deus na sua vida, que é o mais importante. Então eu me chamo Frei Diego Santana, sou religioso, carmelita, há 19 anos, sou sacerdote há 10 anos, nós temos a alegria de conduzir aqui, junto com a irmã que está aqui do meu lado, esse podcast. Oi gente, boa noite, eu me chamo Jéssica Tanaka, sou casada, temos dois filhos, o Francisco e o Bernardo, e temos a graça, a alegria de trabalhar aqui com os três, muito obrigada. Amém. Eu gostaria antes de apresentar o convidado dessa noite, de ler aqui no Evangelho de São João, aquilo que inspirou o nome desse podcast, Pode Vim de Ver. Então um dia João Batista, São João Batista, no deserto com seus discípulos, apontou para nosso Senhor Jesus e disse para seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e vendo que ele os seguia, disse, que procurais, disseram-lhe Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Jesus lhes disse, vim de ver. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Veja que encontro maravilhoso que Jesus tem com esses discípulos, o convite que é feito para eles, vim de ver, e o tempo que eles vão permanecer com Jesus vai ser essencial para conhecer quem é o Senhor. Então nós queremos, nessa noite, através do testemunho desse nosso irmão, fazer com que vocês também sejam conduzidos a ver nosso Senhor agindo. Então eu gostaria de acolher aqui o Frei Silvio, o Frei Silvio Mendonça, Rocha, Alvino, já vê que o nome é forte, né? O Frei Silvio é carmelita, religioso, é sacerdote também, é músico e é compositor. Frei, seja bem-vindo, uma alegria ter você aqui conosco no nosso podcast. Olá, com alegria nós estamos todos juntos aqui e pra mim é uma alegria também estar com vocês, né? Meu irmão de comunidade, Frei Diego, a Jéssica também, uma irmã querida, na fé e também na espiritualidade, né? Amém. Pra partir um pouquinho da nossa história. Frei, uma alegria acolher você. Já de lembrança me veio que eu falei que você é sacerdote, nós somos ordenados no mesmo dia, né? Exatamente. Que alegria, gente! Dia 8 de dezembro, tenho a lembrança dessa... De que ano? 2012. Pensei, esqueci. Não, mas é uma das poucas datas que eu lembro, pra falar a verdade. Eu também, uma das poucas datas que eu lembro. Então, Imaculada Conceição ajuda, né? Bom, vamos falar já da ordenação, porque pra mim esse dia foi muito significativo, né? De uma maneira pessoal, eu acredito que foi, assim, teve muitos pequenos sinais do dia dessa ordenação que me ajudaram a estar mais unido a Deus, sobretudo nesse dia, porque foi um sábado, né? Quer dizer, além de ser um sábado, foi dia 8 de dezembro, né? Sim, sim. E, enfim, por ser um dia 8 de dezembro, solenidade, e esse dia justamente caiu num sábado, também o sábado é memória da igreja, né? Tem uma memória a Nossa Senhora no sábado, foi no Santuário Mãe de Deus, né? E foi às 3 horas da tarde, e neste ano eu tinha 33 anos de idade. Nossa, tanto símbolo assim! Nossa! Muito significativo! É, pra outra pessoa pode não fazer nenhum sentido, mas assim, eu vi, eu quis ver, né? Nessas pequenas delicadezas, assim, da circunstância desse dia, né? Como realmente uma confirmação do meu chamado, da minha consagração, do meu amor à Virgem Maria, né? Então, pra mim foi um período muito, foi um dia muito especial, né? Tava toda a minha família, gente que veio de Alagoas, porque eu sou alagoano, então gente que veio de Alagoas, para a ordenação, então foi fantástico, foi fantástico mesmo. Sim. Eu também louvo a Deus, viu? Porque ser ordenado no dia de Nossa Senhora, pra um sacerdote é algo especial, né? Dez anos já, né? Dez anos. Dez anos. Dez anos de sacerdócio. Dez anos. E de vida religiosa? Você é da primeira turma, eu sou da terceira turma? Terceira turma. Eu entrei em dezembro de 2004. Isso. Dezembro de 2004. É, o dezembro é muito carregado. Pois é. E seu aniversário? Eu nasci em dezembro, eu entrei no Instituto em dezembro, fui ordenado em dezembro, os meus votos eu sei que foi sempre no mês de... E o dia do seu aniversário, né, Frei, também é um dia especial. Dia do meu aniversário. Você sabe que antes eu gostava mais, eu não gosto tanto, não, assim... Tá passando os anos. Não, eu não vou dizer que eu não gosto, porque é dia 14 de dezembro, é dia de São João da Cruz, então pro Carmelita, mensageiro do Espírito Santo, que participa da espiritualidade do Carmelita, nascer no dia de São João da Cruz é realmente uma alegria. Uma graça, né? Porém, ele é mais comemorado, né, assim, e o Frei Silva vai ficar mais pro lado desse dia. A atenção, né? A atenção, a atenção é mais pra ele, o que é normal, né? O que é normal, claro, claro. Mas, enfim, eu acho que eu vou começar a comemorar agora dia 13 ou dia 15. Na série de Guadalupe. Dia 12, né? Dia 12, né? Mas é, vai dia 14, sim. Frei, pra gente conhecer um pouquinho mais, conta um pouco da sua história pra nós, seus pais, seus irmãos, quem são, onde você nasceu. Gostaríamos de conhecer um pouco quem é o Frei Silva por trás desse hábito. Não. Meu Deus. Como é que é aquela frase lá que você falou? Cara de uma... Cara de uma dasra, como é que é? Frei, uma das primeiras vezes que eu te vi, já cortando aqui o assunto rapidão, uma das primeiras vezes que eu te vi, eu falei, meu Deus do céu, esse Frei tem uma cara de bravo, né? Falei, gente do céu, acho que eu não vou mais ter essa visão. É um assina, um assina. Fiquei com medo. Só que eu ouvi uma frase, e eu falei, eu duvidei dessa frase, mas depois eu vi que era verdade. Cara de... Madraça. Madraça. Coração de vó. Que história é essa, Frei? Não, eu veja bem, eu tenho um semblante mais sério mesmo, né? Desde pequeno, eu tenho uma lembrança do meu pai dizendo, nossa, o que que foi, menino? Por que que você tá com essa cara, né? Mas ele falava brincando comigo, mas é porque eu tinha um semblante mais sério mesmo. E, enfim, é normal, já se tornou normal pra mim, que as primeiras pessoas que têm contato comigo sentem essa distância. Falava, nossa, será que eu cumprimento? Você me acha que sou... Assim, eu sou sério, de fato, né? Assim, no sentido de querer ir buscar as coisas corretamente. Talvez isso transpareça um pouco, né? No meu semblante, mas... Mas aqui, atrás dessa armadura, bate um coração. Um coração de vó. E é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Se não for verdade, depois a gente vai conversar. Depois a gente... Não, Frei, é verdade, gente. Bate um coração de vó mesmo. Muito, muito bondoso. Sarrista. E se a vó fumar? Ah, vamos lembrar daquelas vózinhas. Das vózinhas. Faz tudo pros netinhos. Eu tive bons exemplos de vós, eu sei. Eu tive. Mas falando da minha família... Não, vou falar da minha família. Seu leãozinho tem que ter um coração aí atrás. É, meu pai, né? É verdade. Meu pai é um doce. Uma figura. Então, eu sou alagoano, de origem. Eu nasci numa cidade que se chama Palmeira dos Índios. Eu nasci em 1978. No dia 14 de dezembro. Então, até os 13 anos completos, eu estava morando ainda nessa cidade. Palmeira dos Índios. Aí, um abraço a todos os alagoanos, a todos os palmeirenses. Quem nasce lá é palmeirense. Ah, é? É verdade. Ainda que seja corintiano, se perguntar naturalidade, eu vou falar palmeirense. Nossa. Que triste pros corintianos que nascem lá. É verdade. Não deve ter, não. Pra gente ter uma ideia. Dimensão dessa cidade, cidade pequena. Olha, eu acho que ela fica bem no centro do estado. Ela tem um apelido que é... Ai, meu Deus. Princesinha do sertão, alagoano, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. E ela hoje deve ter mais de 70 mil habitantes. 75 mil habitantes. Nossa, é grande. Maior que o Epitácio, gente. Grande comparado com o Epitácio. Eu acho. Eu acho. É verdade. Não tenho muita certeza. Então, eu cheguei aqui com 13 anos em São Paulo. E chegando com 13 anos, então eu já estou com 44. Toda a minha vida foi aqui em São Paulo. A maior parte da minha vida é em São Paulo, né? Mesmo que tenha tido outras experiências, né? Até missionários, né? Quando eu tive que mudar, né? Mudar de São Paulo. Morar em outras regiões. Mas assim, a minha adolescência, o início da juventude, o início da vida madura. Tudo se passa aqui. Inclusive, acredito assim, o desenvolvimento da minha vida vocacional, né? Da minha consagração. Mas aí, Palmeira dos Índios, até hoje, você tem familiares? Então, toda a extensão da minha família é alagoana. Tanto o lado materno quanto o paterno. O que ocorre é que, no início da década de 90, não sei precisar, talvez 90, 91. Não sei precisar. Meu pai, minha mãe, eu que sou o mais velho, o Samuel que é o do meio e a Soraia que é a caçula. Todos os cinco, né? Passamos a morar em São Paulo. Tive uma primeira experiência que foi morar poucos meses em Santo André. Saindo de Santo André, nós moramos mais alguns meses, alguns anos, na verdade, uns quatro anos lá no Tatuapé. Lá no Tatuapé. E daí, depois desses quatro anos, a gente foi bem mais pra periferia de São Paulo, onde meus pais estão até hoje. Na Zona Leste. Na Zona Leste. E qual o motivo, assim, que sua família quis vir pra São Paulo? Dinheiro, né, meu filho? Dinheiro? Dinheiro. Trabalho. Não, não, tô brincando, assim, não só dinheiro. Mas, assim, é um pouco daquela história de alguns nordestinos de terem em São Paulo uma oportunidade de vida melhor e tudo. Então, a motivação, primeiro foi essa. Primeira, né? A primeira motivação foi essa, mas, sobretudo, numa perspectiva de emprego para nós, os filhos. Que, na cidade pequena, não teria tanta, talvez, oportunidade, segundo o pensamento do meu pai e da minha mãe. E também por questões financeiras, porque aqui em São Paulo teria a possibilidade de ter uma renda maior do que morando lá em Palmeira dos Índios. O que, quando eu olho pra trás um pouquinho, pode ser verdade, sob algum aspecto. Mas, por exemplo, eu vejo os meus primos, todos formados, né? Os que não mudaram, né? Conseguiram a vida normalmente lá, entende? Moram lá. Então, eu vejo que, de fato, foi uma desculpa, digamos assim, né? Que Deus usou pra que pudéssemos responder a um chamado vocacional, né? Que lindo. Eu falo responder, nossa, responder, porque sou eu e a Soraya, né? Que é a religiosa também, a irmã Soraya, que também é carmelita, mensageira do Espírito Santo, que hoje, até esse momento, mora em Roma, né? Eu lembro, você falou da irmã Soraya, agora eu lembro do meu primeiro encontro vocacional. Tô dentro do ônibus e não sabia onde que era o convento das irmãs, né? Eu falei, acho que eu vou comentar alto aqui pra ver se alguém conhece. E aí, eu falei assim, falei com um jovem, né? Falei, nossa, estamos indo lá no encontro vocacional dos carmelitos, mensageiros do Espírito Santo, né? Que legal, vocês sabem onde que é e tal? Aí, justamente, irmã Soraya, ah, eu também tô indo pra lá, né? Que era vocacionado na época. Eu tô indo pra lá, eu sei onde que é. E aí, ela tava indo pro encontro vocacional das irmãs, e eu indo pros irmãos, que não existiam, né? Não existiam os irmãos ainda. Então, era, se encontrava com as irmãs pra poder encontrar a fundadora e começar o masculino. Ela entrou em fevereiro de 2004, se eu não estiver enganado. O Frei, e quem entrou primeiro pra vida relativa dela? Ela entrou primeiro. Gente, olha a alegria desses pais. Mas nós entramos no mesmo ano. No mesmo ano. No mesmo ano. Ela entrou em fevereiro e entrei em dezembro, na verdade. Ah. Sim. Voltando ali em Palmeira dos Índios. Bora. Infância ali. Como foi essa infância? A minha infância foi maravilhosa. Tanto é que eu senti muito o sair de lá me marcou profundamente. Porque lá, primeira coisa, não existia celular naquela época. Então, já dava liberdade da gente brincar realmente, digamos assim, como crianças mais saudáveis. Não que hoje não são, mas até ela impossibilita, né? Prende muito as crianças. Mas pra dizer o que? Brincava a noite, de esconde-esconde, pega-pega. A gente brincava de explorar, porque eu morava perto de uma linha de trem que fica ali na rua Sebastião Ramos. Então, a gente ficava esperando agora do trem de carga passar. Era trem de carga que passava, né? A gente brincava de fazer lanterna. A gente confeccionava alguns brinquedos, né? Fazia lanterna com lata, com vela. E saía pra explorar. Olha só. A pretensão, né? E eu lembro que tinha, como era a linha do trem assim, né? Eu passava os trilhos e tinha... Ele era nivelado, mas tinha alguns momentos que tinha tipo um barranco, assim. Eu vou falar barranco, né? E a gente brincava de subir aquele negócio lá, brincando de explorador. E depois confeccionando os próprios brinquedos. Brincando de tomar banho de chuva, banho de subir em árvore. Coisa assim, coisa saudável. Bem saudável. Eu senti muito quando eu saí de lá. De bicicleta, de... Nossa, show de bola. Ah, imagina. Eu queria perguntar justamente por isso, porque... Você tem a oportunidade de crescer numa cidade pequena. Até hoje ainda é muito saudável, né? Esse contato com a natureza, esse contato com os amigos, tudo isso. Mas a realidade, quem já nasce na cidade grande, num apartamento, por exemplo, meu Deus, é... É, eu acho que sente mais, né? Sente mais. Não tem essa oportunidade de brincar na rua. Mas eu lembro de ir para o sítio do meu vô. Ir lá subir nas árvores e brincar de bolinha de gude. E subir nas árvores e pegar as frutas do pé e comer, então, caju. Subir, enfim, mangueira. Essas coisas todas. E a família sua era grande lá, tinha muitos primos? Então, sim, sim, porque, sobretudo lá do materno, são nove filhos. Então, eu tinha tios, tinha uns dois que não moravam lá. Mas, assim, os tios com idades mais próximas da minha mãe, eu tinha muito contato, né? Tios e tias, né? Então, tem primos que eu considero até hoje como meus irmãos, né? Irmãos mesmo, né? Um carinho, um amor, porque crescemos juntos, né? A diferença de idade parecida, embora eu era o mais velho, né? Sempre dos netos lá de Palmeira, eu era o mais velho. Tem netos mais velhos, mas dali, de próximo aos meus avós, eu era o mais velho. E você estudou lá, fez... Eu estudei no Centro Educacional Cristo Redentor. Que legal, que é um colégio de freira que tem lá muito... É, eu estudei até a quinta série lá. Eu tive que sair porque... Doze anos, né? E veio pra São Paulo. Veio embora. Tivemos que continuar aqui, em São Paulo. E o choque, quando você chegou? Choque muito grande. Choque cultural, choque da cidade, choque... Porque eu nunca tinha estudado na escola pública, não sabia o que era. Eu vim estudar aqui em São Paulo. Então, eu senti muito, muito... Enfim, sotaque. Eu tinha sotaque bem carregado, né? Eu perdi. Eu perdi mais por teimosia, no sentido de que... Pra parar de ser zoado. Pra parar de ser zoado. Oh, meu Deus. Eu consigo identificar muito o sotaque alagoano. Você consegue imitar alguma... Algum estilo alagoano aí, pra gente entender o que é o sotaque? Se eu conversar com alguma pessoa... Alagoano. Volta automaticamente. Volta na hora. Não acredito. Volta na hora. E ainda mais hoje, que eu moro na casa de formação e tenho alguns aspirantes. Que são do Nordeste. Nossa, é um sarro. Tem uma frase aí, alagoano. É, Frey. A gente é ser humano brasileiro, cara. Não, com sotaque alagoano. Com sotaque alagoano. Ô, Frey, a família da minha mãe é alagoano. Não, sutilezas, assim, por exemplo. Aqui em São Paulo a gente fala porta. Isso. Lá eles falam porta. Porta. O R é mais suave. Entende? Porta. Não chega a ser do Rio de Janeiro. Aqui a gente fala tio, tia, né? O tio tinha... O titio. O titia. Que fofo. Coisas assim, são algumas expressões. Como é que chama mãe e pai lá? Bom, tem gente que chama mãe, mamãe, papai. Mas tem gente que chama manhinha, painha. Então eu tenho primos meus que já tem mais de 40 anos. É, ou manhinha, ou painha. Ou painha, não faz isso não. Ai, que fofo. Mais ou menos assim. Então você chegou em São Paulo com 13 anos de idade. É isso? É, eu acho que é isso aí. Não sou bom de conta, não. Mas deve ter sido. E aí foi pra Santo André. Foi muito rápido. Muito rápido. Então você lá nem estudou nada? Rapaz, eu consegui estudar, porque eu tinha que estudar, né? Porque eu acho que a gente mudou justamente no período de férias. E eu comecei esse sexto ano lá na escola pública que eu esqueci o nome. Sim. Porque de tão rápido que foi. Sim. Foi o vídeo. Tanto é que no meu diploma, alguma coisa assim, né? Não tá nem no nome da escola, tá no nome de onde eu estudei no Tatuapé, que é... Que foi o Carlos Escobar, que é a escola pública. Ali você morava perto de onde, ali no Tatuapé? Tatuapé? É. Você quer dizer que eu falo que é perto do Corinthians. Isso. Entendi. É importante, né? É terrível. Mas tem um detalhe interessante. Veja bem. Não foi fácil essa nossa migração. Então é importante até eu talvez dar mais detalhes sobre isso, né? Porque nós fomos acolhidos por uma tia chamada Lúcia. Agora você imagina, nós éramos cinco, o número da família. Morávamos numa casa enorme em Palmeira, que era a casa paroquial da época, que era alugada, né? Certo. A casa paroquial era alugada para nós. O paroquial morava em outra região, ali no Largo São Cristóvão, na igreja de São Cristóvão, ali em Palmeira. E tinha casa que era praticamente parede com parede dessa igreja, né? E lá era enorme, cada um tinha o seu quarto, um quintal enorme, com pé de tamarindo, pé de manga. Tudo dentro do quintal, você imagina. Nossa, é um pomar. Eu lembro que eu brincava com o meu irmão de, talvez vocês são muito novos para lembrar, mas tem um programa na Globo que se chamava Aramação Ilimitada. A Jéssica. E tinha o Júlio e o Lula, que era tipo um negócio de aventura, esporte radical. E daí eu brincava com o meu irmão disso, de tão grande que era o quintal, a gente fazia tipo... Circuitos. Circuitos, era um negócio de louco, exatamente. Bem criativo, né? Ah, sim, a gente aproveitou bem. Ai, que legal. Então, só para dizer, aí a gente saiu disso tudo e a minha... moramos de favor durante alguns meses, mas muito poucos meses, em um sobrado, em um quarto que era um sobrado da minha tia materna, que chama Lúcia, e era um ambiente, era um quarto, né? Um quarto que ficava no nível superior da casa e os cinco ficamos ali um tempo. Então, agradeço até a tia Lúcia, que nos acolheu, né? Durante esse tempo. Saindo dali, nós fomos para o Tatuapé e adivinha, a gente morou dentro da igreja. Nossa! Dentro da igreja do Largo São José do Maranhão, no Tatuapé. Então, essa igreja, ela fica... é uma continuação da Antônio de Barros. Você cruza a César Garcia, você continua, ela vai mudar o nome, mas é a mesma reta. Vai se chamar Arnaldo Sintra. Então, nessa mudança de nome, tem essa igreja onde nós moramos, algumas ruas para trás, a casa que depois nós mudamos também, e mais no fundo, aquilo que você quer ouvir, que é o campo do Corinthians. No Parque São Jorge. No Parque São Jorge, exatamente. Lá, qual é isso aqui que você morava dentro da igreja, o povo ia achar que você morava debaixo do altar ali. Como é que é isso? É porque é uma igreja muito grande. O que é isso? E o paroco lá, ele já havia sido paroco de Palmeira dos Índios na época. Nossa! E era conhecido do meu pai e da minha mãe. E ele quis nos ajudar e emprestou durante uns meses este lugar, até que conseguíssemos uma casa, né? Para a gente, de fato, ter um local nosso, né? E daí, como era muito grande essa igreja, eu lembro que muitas vezes, às vezes, ela estava fechada, porque não era horário de missa nem de nada, então a gente brincava assim, passava nas naves que eram enormes, né? As naves, não a espaçonave, né? O espaço superior da igreja e, enfim, eu tenho boas lembranças de lá. E a gente morava no primeiro andar e a casa paroquial era no segundo. Sim, no fundo da igreja. É, no fundo da igreja. Então você tem a entrada, né? Você tem a igreja, você tinha a parede que divide o presbitério, né? Então, atrás, mas tudo dentro da mesma estrutura. Tinha o primeiro andar, onde nós moramos. O segundo andar era a casa paroquial, onde o paroco morava. E ele cedeu, então, esse primeiro andar, né? Para que nós pudéssemos estar morando ali durante alguns meses também. Não foram muitos meses. Não me recordo se foram quatro ou seis. Mas menos de seis, com certeza. Foi o tempo da gente conseguir uma casa. E sair de lá, né? Mas aí ela continuou sendo a nossa paróquia. A gente foi crismado lá e tudo. Frei, mas essa casa que vocês alugaram depois ficava ali perto também? Ali na mesma região? Sim, na rua de trás. Aí é essa tal de Arnaldo Sintra que eu estou falando agora. Entendi. Mas foi legal esse período aí, foi muito legal também. Porque depois que eu cheguei e me instalei, né? E me enculturei, digamos assim. Eu fiz amizades, boas amizades. Nossa, e naquele tempo era maravilhoso também. Porque, gente, era... Então, eu já estava... Toda a minha adolescência foi lá. Era um pessoal que gostava de se divertir muito, mas de uma maneira sadia. Então, a gente jogava muito futebol de salão e ir na rua. Ah, sim? Sim. Não parece, mas sim. Sim. Eu jogava muito. Tem uma rua que se chama João Penteado, que era a rua que morava com alguns amigos meus. Ali ela se transformava em campinho. Ah, que legal. Quadro de vôlei, quadro de futebol. Atrás da rua, que eu esqueci o nome da rua, mas tinha uma antiga delegacia de ensino que tinha quadro e a gente jogava lá. Sim. Porque a mãe de um dos nossos amigos era a caseira daquele lugar. Que legal, Frei. Quem nunca arrancou um tampão de dedão na rua... Não sabe o que é viver, né? Em Palmeira dos Indos eu arranquei. Sério? Várias vezes. Nossa, sim. Porque a rua não era só, era paralelipípedo, né? É. E jogava tudo no paralelipípedo mesmo. Ah, molecada, não tem... É nem aí. Tem tempo ruim, não. Tem tempo ruim, não. Mas é tão bom. Joga até no piche. E ali na igreja, o que era o ritmo de vida de vocês ali? Seu pai trabalhava... Meu pai era motorista de ônibus da São Geraldo. Nessa época, né? Ele era motorista de ônibus da São Geraldo. Minha mãe... Minha mãe, ela vendia, cara, coisas no braço. Começou a vender coisas no braço. E ela envolveu a gente. Que camelô. Camelô, camelô. Minha mãe começou a ser camelô. Gosto do braço aqui. Mas na época que tinha produtos do Paraguai, entendeu? Meu primeiro teclado, por exemplo, veio do Paraguai. Minha mãe que trouxe. Sério? É. Comecei a estudar. Desenrolada, hein? Minha mãe é uma guerreira. Desenrolada, gente. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe é uma guerreira. De verdade. Na verdade, você nem falou o nome dos seus pais. É verdade. O meu pai se chama Cícero, mas se eu falar Cícero, o pessoal não vai conhecer. Não vai nem saber quem é? Porque o apelido dele é Leãozinho. E tem que ser Leãozinho. Se eu chamar ele de Leão, ele fala... Ele nem responde. Não quer, porque Leão é muito bravo. Ele chama de Leãozinho. E minha mãe... É muito fofo. Minha mãe chama-se Maria de Lourdes, mas todos a chamam de Lourdes, né? Senhora Leoa. Mas é só para o Leãozinho, né? Pode ser. É só para ser Leãozinho, que a gente chama de Leão. É verdade, senhora Leão... Leózinha. Leózinha. Não, não. Mas é só Maria de Lourdes mesmo. E aí, sua mãe... Eles são muito fofos. São. Nossa, que amor. Manda um abraço para eles, Frei. Um beijo, né? Um beijo para minha mãe e para o meu pai. Eu não chamo meu pai de Leãozinho. Eu chamo de pai, mãe, né? Nossa, e Leãozinho e Dona Lourdes são fantásticos. Deus abençoe vocês, viu? Tem o Samuca, que é meu irmão do meio, que é casado com a Fê. Fernanda, papai do Miguel, que já está com 14 anos. É o mais alto de toda a família. Gigante. Pois é. Passou todo mundo. Na gravação, não. Falei, meu Deus, o Samuca está maior. É porque o lado da mãe dele, todos são altos, né? Ele puxou mais o lado da mãe. E a Soraya, né? A Soraya que está lá em Roma estudando. Como Carmelita Mensageira do Espírito Santo na comunidade. Sim. De Roma. Já na comunidade de Roma. Isso. Legal. Você falou que sua mãe trouxe o primeiro teclado seu lá do Paraguai. Então, como é que surge esse negócio de música? Morando nessa igreja. Morando nessa igreja. Ah. Nessa paróquia. O padre me deu uma bolsa. Me ajudou a conquistar uma bolsa através desse padre. Sim. De um maestro que ia tocar nos casamentos lá nessa igreja. Uhum. E o padre conversou com ele, etc. Ganhou uma bolsa. Comecei não pagando nada. Depois comecei pagando a metade. Depois terminei pagando tudo. Então ele percebeu que ali tinha um dom, né, Frei? Ou não? Eu não sei. Não porque eu não tocava nada lá. Você tocava nada? Foi uma oportunidade. Ah, você não tá fazendo nada? Vamos aqui fazer um curso de um... Mais ou menos isso. Vamos ver se tá alguma coisa aqui. Vamos ver se tá alguma coisa boa aqui. Foi mais ou menos isso. Mas o negócio rendeu. Porque depois eu comecei a tocar nos casamentos dessa igreja. Que legal, Frei. Então, até então, nada de relacionamento com a música. Nada. Nada. Então foi graças a esse padre. Nada em que sentido. Eu percebi uma certa facilidade pra música, mas... Mas... Essa facilidade, ela era... Como que eu posso dizer? Assim... Não era desenvolvida. Por quê? Porque eu não tinha tido a oportunidade. Então, quer dizer... Então, este padre me deu a oportunidade pra isso. Ele despertou, né, Frei? Que coisa linda. Mesmo sem saber do dom. É? Foi despertando. É, eu não sei se... Eu acho que minha mãe deve ter conversado com ele, certamente. Precisou culpar esse menino com alguma coisa. É, não, mas eu era... É, pode ter sido nessa intenção mesmo. Coitado, enfim. E aí, você começou a estudar? Como que era esse curso? Animar casamento? Eu comecei a estudar. Era um conservatório. Conservatório Nacional de Cultura Musical. Não sei se existe ainda hoje. Quanto tempo foi esse curso? Foram cinco anos. Nossa, bastante, Frei. Sim. Que legal. Cinco anos. Aí, essa paróquia, ela foi... Ela abriu muitos horizontes pra mim. Porque lá começou a ter canto coral. Sabe? Polifônico. Sim. Que legal. E eu comecei a participar com a minha mãe. Então, eu lembro que eu ficava no... Por ter uma voz mais grave, a gente já ficava nos baixos, né? Minha mãe, eu acho que ela era medeo soprano. Isso. E ficava lá. Então, quer dizer... Então, era bem divididinho. Sim, sim, sim. Organizado. É. Acho que era Valdir Justi o nome da época do... Do maestro, do regente do coro. Eu acho. Acho que era Valdir. No conservatório, você... Quais os instrumentos lá que você... No conservatório... Era assim... Lá, eu comecei a fazer o órgão eletrônico. Esse é o nome específico, né? Técnico que tinha lá. Mas, assim... Era os teclados, né? Eu tocava bastante teclados, né? E só um pouquinho de piano. E... Que mais? E violão eu comecei por conta, porque você tinha... Normalmente você precisa saber um outro instrumento. E daí... Meu pai tinha comprado pro Samuel. O Samuel não deu. Não deu conta. Não levou pra frente. E daí fui eu. Peguei de ouvido. E depois disso, bateria. Né? Nessa época do tatuapé também. Então... Comecei a tocar numa banda de rock lá. Tocava bateria. Sério? Sério. Qual o nome da banda? Sei lá. Não lembro. Tocava na noite assim, Fred? Não. Era uma coisa de adolescente. Só pra brincar. Na garagem. Quase garagem. E você balançava o cabelo assim? Eu tinha bastante cabelo na época, viu? Tô brincando. Não tinha. Deixa eu crescer assim? Cara, é que eu não era. Eu tinha cabelo, mas nunca deixei crescer, não. Tanto é que um dia eu tava numa praça com um dos conhecidos, que era roqueiro, numa praça ali. E ele até falou... Ô, você não tem jeito de roqueiro. Aí eu falei... Aí eu falei... É, é. Por quê? Não, sei lá. Parece que você toca pagode. Só pra você ver que o meu estilo não era compatível, mas eu gostava do roqueiro. Mas eu tava lá só pra aprender. Gostava. Eu gostava de tocar bateria, né? E aí vocês ficaram ali no tatuapé, todo esse tempo, cinco anos de estudo, foi tudo ali que vocês moravam ali? Foi, foi, foi. Como que é o nome da paróquia, Fred? Paróquia São José do Maranhão. São José do Maranhão. E fica ali no Largo São José do Maranhão. Que legal. Frei, você teve outro encontro também importante na sua vida, nível de estudos com religiosos, Teve esse padre, então, que foi importante pra vocês na acolhida. E eu lembro que tem um outro padre saresiano na sua história que... Isso, o padre Rosalvino, vinhaio espanhol. Conta pra gente. O padre Rosalvino, muito conhecido lá na Zona Leste, sobretudo na região de Itaquera, porque ele fundou uma obra social muito grande lá, né? E muito importante pra região, que é a obra social Dom Bosco de Itaquera. E lá, nossa, eu tive... Nossa, foram anos maravilhosos. Eu sou muito grato ao padre Rosalvino, as pessoas com quem eu trabalhei lá, os educadores, né? Nós chamamos de educadores, né? Todos, né? Isso faz parte do sistema educativo de Dom Bosco. Todos os funcionários dos salesianos, eles são educadores, né? Então, você não tem... Desde o porteiro, até a pessoa que cuida da limpeza, os professores, mas todos são educadores. Que lindo. Trabalhei três anos. Todos têm algo pra ensinar, né? Sim. Lá você trabalhou? Trabalhei, eu trabalhei. Trabalhou. Eu trabalhei, eu fui funcionário lá. Ah, tá. E o que você fazia lá? Lá, a música abriu as portas. Sim. Eu comecei a trabalhar um pouco com música. E depois, trabalhando com música, com animação, né? Porque eu animava os auditórios. Os auditórios... A gente vai lembrar do Silvio Santos, né? E que a gente era bem assim, né? Não, era bem assim. Mas é porque sempre antes das aulas, todos os alunos, os educadores se reúnem e tem tipo uma pré-eleção, né? Uma oração inicial, uma palavra. Que legal. Então, sempre. Então, a turma da manhã era assim, a turma da tarde era assim e a turma da noite era assim também. Então, nesses auditórios, eu animava, né? Animava como, né? Silvio Santos! Com violão. Com violão. Eu animava com violão. Por quê? Porque eu já tinha uma certa experiência com grupo de oração. Então, eu sempre... Porque daí, já na Zona Leste, morando lá... Porque do Tatuapé, eu fui morar na Zona Leste. Mais Zona Leste ainda, na Cidade Tiradentes. E morando lá, foi lá que eu tive uma experiência com a renovação carismática. E lá que eu comecei a tocar em grupo de oração, animar mais... Está mais engajado na igreja. Então, o estilo de animação, eu só transferia para os auditórios, né? Então, violão, voz e animar. Só não falava quem quer dinheiro, porque nem eu tinha. Mas, assim, foi excelente. Eu só tenho uma lembrança boa de lá. Que legal. E foi uma oportunidade também que o Padre Rosalino me deu. E, já que você falou do grupo de oração, como que aconteceu essa experiência? Esses primeiros encontros? Morando na Cidade Tiradentes já, Eu fui convidado a participar de um cenáculo no estádio do Pacaembu. Nunca tinha ido para um estádio de futebol. O primeiro estádio que eu fui foi para o Pacaembu e foi para rezar. Olha só. E foi em 96. Ixi, eu era um bebê. É mesmo? É mesmo? Você tinha gostoso? Cinco anos. Está brincando? Sério. Ixi Maria. Ixi Maria. Já estava indo em estádio de futebol. Já estava indo em estádio. Pois é, gente. Mas nessa época ainda, eu acho que foi um dos últimos. Lembra quando tinha aqueles? Os rebanhões, né? É. Cenáculos. Cenáculos enormes que lotavam estádio, sabe? Alegria. Então, eu acho que foi um dos últimos. Foi um dos últimos. É, já. Aí se porte assim, sabe? Sim, sim. E daí eu fiquei impressionado com aquilo. Primeiro eu tive que acordar de madrugada para poder pegar o ônibus e ir para lá com a excursão da paróquia. Levei meu irmão, se eu não fui. Só um parênteses nisso aí, já que você está falando de um estádio cheio de um encontro. Fala para nós do Desperta, Jéssica. Nossa, na hora que o Frei começou a falar. Foi em 96, um dos últimos, Frei? Foi um dos últimos. E esse Desperta vai bombar. Então, minha gente, aqui, ó. 2023, nós temos a oportunidade de reviver essas experiências, né? Tão marcantes que eu não vivi. Então, não é da minha época. Primeiro nem morava aqui. E é marcante mesmo, porque você imagina um estádio de futebol lotado de gente rezando. Nossa, que coisa linda. Frei. Chegou aí já? Não. Para o rebanhão assim, não. Também não, Frei? Não, não. Minha mãe ia, porque eu era pequeno também. Mas minha mãe foi. Eu era pequeno também. Eu tinha 12 anos, eu tinha 12 anos, 96. Tava em outra vibe. É, outra vibe. Outra vibe. Não ia para rebanhão, né? Gente, eu lembro que nessa época a tia Laura, não era? É, mas você acredita que eu não conheci ela? Não acredito, Frei. Como assim, gente? Só de nome. Só de famosa. Porque ela era uma pessoa muito famosa nesse meio, né? Sim. Mas assim, eu lembro que nesse dia que eu fui, tava o Padre Joãozinho, o Padre Jonas Abib, o Padre Eduardo Dugget, o Padre Alberto Gambarini, o Padre Marcelo ainda não. Só os nomes da renovação assim, top, né? Então, deixa só abrir um parêntese que a gente ia falar no final, mas dia 10 de setembro, nós teremos a oportunidade de viver isso em nosso tempo. Então, eu tô muito feliz. Temos ingressos ainda, mas são poucos. Já estão acabando. Dia 10 de setembro, lá no estágio do Morumbi, Desperta Brasil. Então, quem não fez ainda sua inscrição, corra, né? Entra lá, desperta.com.br, é isso? Despertabr.com. É, despertabr.com. Sempre confunde. Despertabr, despertabrasil.com. Então, faça lá sua inscrição. 35 reais. Isso, quem quiser organizar caravana ainda dá tempo. Nós temos aí praticamente duas semanas e meia, não demore. Sei que brasileiro gosta de deixar pra última hora, mas reserve o seu ingresso lá. Por que é importante isso? Porque vai reunir muitas comunidades, muitas expressões, muitos sacerdotes, muitos religiosos. E o povo de Deus precisa estar reunido pra gente despertar o Brasil mesmo no avivamento do Espírito Santo. É verdade. Então, venham participar. Lá no estágio do Morumbi, vai ser uma benção. Inclusive, o padre Alberto Gambarini vai estar também. O padre Eduardo Dougat. Então, assim, vai ser uma alegria, uma alegria. Vai ser uma graça muito grande. 35 reais mais um quilo de alimento, que é um valor promocional. Mas tem que correr, gente. Tem que correr que as vagas estão se esgotando. Tem o Instagram também. Desperta Brasil, underline oficial. Entrem lá. Pronto, voltamos. E aí você foi pro seu encontro e aí começou essa... Então, a partir daí, como eu já tava tocando, daí começou a surgir convites, né? Convites de... Convites pra tocar no grupo de oração, pra animar, encontros e tudo. Então, eu cheguei a ficar muito tempo ajudando no grupo de oração. Aí me descobriam, falaram, ajuda também nesse outro dia. Daí eu ia. Você tinha mais ou menos que idade aí? Aí eu já tava com 17, 18, 19. 17, 18, 19. 17, 18, 19. Essa faixa aí. E daí... E tem um dia, assim, que foi marcante uma experiência com o Espírito Santo? Foi um dia, claro, do estádio. Porque foi lá que houve a efusão do Espírito Santo, né? Certo. Então, foi... É marcante, esse momento é muito marcante, né? Pra todos que tiveram experiência, né? Certo. Porque era de manhã, nós estávamos em oração. Foi um momento de oração de louvor. Sim. No momento de oração de louvor da manhã, Se não estiver enganado, Era até o momento que o Padre Joãozinho me parece que tava conduzindo. Ou ele entrou depois. Mas foi nesse momento da oração da manhã. E, de repente, eu via todo o estádio, Louvando, com os braços levantados, Com orações... Os braços levantados, com orações vocais, não é? Rezando espontaneamente. E, de repente, se clama o Espírito Santo. E, daí, as pessoas começam a rezar em línguas. Eu falo, o que que tá acontecendo aqui? E, sem entender nada, eu comecei a chorar. Ai, meu Deus. Eu pentecostes, né? O que que tá acontecendo aqui? Mas era um choro libertador, que me trazia paz e serenidade. Ai, que lindo. Então, era... E, aí, eu olhava pro meu irmão pra ver como ele tava. Ele tava normal, eu não, assim... Eu falei, o que que tá acontecendo? Então, mas ali... Ali... Foi, sem dúvida, o dia do meu batismo no Espírito Santo, né? Da infusão do Espírito Santo. E, a partir dali, eu... A gente conhece pelos frutos. Porque, a partir dali, o que aconteceu na minha vida interior? Desejo de estar mais em oração. Desejo de ler a palavra de Deus. Coisa que eu não fazia. São os frutos, né? Não fazia assim. Mas tinha desejo de ler a palavra de Deus. Tinha desejo de rezar o terço, por exemplo. Tinha desejo de fazer a adoração. Estar com Jesus. Participar da missa. Participar da missa e de confessar. Então, quer dizer, esses são os frutos, uma vez, no Espírito Santo. Então, quer dizer, o que que é uma infusão no Espírito Santo? O que que ela promove em você? Ela promove um desejo profundo de viver o seu batismo. É isso que promove. Perfeito. E daí, um ambiente que favorece, né? Porque você teve essa experiência. Então, eram os grupos de oração. E eu frequentava muito os grupos de oração. E frequentava de uma maneira assídua mesmo. Sim. Então, tinha na comunidade minha de origem, que é Santo Antônio, lá na cidade de Tiradentes. Depois, na paróquia, que era do Senhor Santo Cristo e Santa Verônica. Ou seja, ali, aquela cidade de Tiradentes, eu comecei a ir tocar, animar. Depois, eu comecei a receber convite com outros músicos, né? De ir tocar em Mogi das Cruzes, tocar em Ferraz. Sempre naquela região ali, né? Poá, Ferraz, aquela região leste. E depois, em retiros, sobretudo da Escola Paulo Apóstolo, que eram feitos ali, ao lado do metrô Itaquera. Que legal, Ferraz. É tudo naquela região, né? Leste ali. Então, eu era bem assíduo mesmo. E nessa época, tava bombando, né? A renovação do Espírito Santo. Sim, tava muito forte. Já que a gente falou da infusão do Espírito Santo, nós estamos aqui com a relíquia. Santa Maria de Jesus Crucificado. Sim. Santa Carmelita, que se destaca por uma devoção essencial. Pra mim, é uma das grandezas dela. É de lembrar uma coisa muito essencial, que é a devoção ao Espírito Santo, né? De tantas devoções que a gente pode ter, ela era devota ao Espírito Santo, como o baracto, o grande defensor, aquele que anima a nossa alma, né? E nós trouxemos a relíquia aqui hoje. E você tem uma devoção especial também. O que que marca em você alguma mensagem, alguma coisa de Santa Maria de Jesus Crucificado? Vamos lá. Santa Maria de Jesus Crucificado, ela quis ser minha amiga. Ela quis ser minha amiga, né? Que beleza. Sério? Conta pra gente, Fri. Como começou? Ela mandou uma carta lá do céu. O que aconteceu? Sentou do lado do seu lado e tudo bom? Vamos ser amigos. Ai, gente, foi, acho que foi quando? Foi em um... De dois mil e treze, dois mil e treze? Dois mil e treze? Eu acho que de dois mil e treze... Nossa, dez anos já. Não, então, de dois mil e treze. Catorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, isso mesmo. De dois mil e treze, a metade de dois mil e dezenove, isso. Eu morei na fundação dos Irmãos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo do sul da França. Isso. Onde você já morou também. No sul da França, na Arquidiocese de Avignon. Sim. E, em dois mil e dezoito, tem um livro de um padre que acompanhava... Que era o diretor espiritual dela? Que era o... Acho que é Estatre. Estatre. Estrate. Uma coisa assim. Não, eu esqueci o nome. Mas é o diretor espiritual dela. E ele escreveu, né, um livro, uma biografia sobre ela. Eu já sabia. Claro que a gente já conhecia. Eu já conhecia. Já sabia de alguns detalhes, alguns nuances da vida dela. Porque é uma vida muito extraordinária, né? Sim. Tem muita coisa. Eu até ouvi outro dia no podcast aí. Podcast? É. Eu acho que era. Falando sobre ela, que ela disse que o rapaz que apresentava dizendo a ela Ela tinha tantos poderes que pareciam X-Men, X-Men, de tantos poderes que ela tinha. Meu Deus. Mas assim, de tantos dons extraordinários que ela tinha. Enfim, aí eu peguei esse livro e comecei a ler em dois mil e dezoito lá. Eu fiquei encantado mais sobre a simplicidade dela, né? A humildade, né, Freire? A humildade dela. Eu achei interessante a história dela. É muito extraordinária mesmo. E depois que eu li esse livro, como chama aquele bispo emérito que morava lá em Bulovac? Guilhom. Guilhom. Monsenhor Guilhom. É, o Monsenhor Guilhom. Tinha irmãos que iam fazer direção espiritual com ele, né? Isso. E sempre ele dava uns presentinhos depois que os irmãos, né? Tipo assim, uns livros velhos, algumas coisas que ele não queria mais. Calendário de dois mil e de mil e de mil e de noventa e noventa e oito. Algumas coisas assim, um santíssimo. Eu aproveitava a imagem. É, ele queria se desfazer de algumas coisas e dava pros irmãos, né? Coitado, ainda bem que já morreu, né? Já morreu não, cara. Não morreu não? Não, você acha que não? Acho que tá. Será? Ele é bonzinho? Não sei não. É um santo homem. Ele tava retirado lá no mosteiro. Então, eu sei que ele dava sempre. Os irmãos iam fazer direção espiritual e voltavam com uma sacolinha. Sim, sim. Agenda de 1978. Tudo. Tudo umas coisas legais, assim. E dentro. Ele já tava escrito, assim, só pra gente saber. Mas às vezes vinham livros interessantes. Sim, sim. Mas eu acho que ele fazia uma faxininha e ele queria. Ah, tô pra vocês um presentinho e tal. E uma vez ele ganhou. Enfim, a gente veio, trouxe e teve dois presentes maravilhosos. Uma primeira vez. Vem o fio de cabelo de Santa Elisabeta da Trindade. Será que ele sabia? Claro que sabia. Vem no... Não, mas ele sabia que tava dando isso ainda. Ah, já que ele deu, eu não fui perguntar, né? É, já que é. Acho que ele tava dentro do pacote. Não, mas eu acho que... Talvez ele quis dar um combo, né? Toma que é um combo com todas as coisas. Não, mas ele... Enfim. Tanto é que hoje tá na capela lá do Aspirantado. Que legal. É, uma relíquia de primeiro grau. Aí depois, em outro momento, foi o que? Quando eu olho assim... Era também uma relíquia como essa. É um pano onde o sangue dos estigmas de Santa Maria de Jesus Crucificado tinha sido enxugado. Essa aí é a mesma relíquia. Também, né? Que é a relíquia de primeiro grau. E daí... Eu falei, nossa, eu não acredito. Porque assim... A leitura daquele livro falou muito comigo. E depois veio um sinal assim... Que eu achei que... Eu tomei posse pra mim. Falei, nossa, acho que ela quer ser minha amiga. Me visitou. Me visitou. E assim, a leitura desse livro naquela época tava... Me ajudando muito espiritualmente. Lembra o nome do livro, Frei? Ai, Jesus. La Petite... Não, Miriam. 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 Miriam Carismática? É esse? É, tem tradução dele em português. Pela Cultor de Livros. Sim. Como chama? Miriam Carismática? Tem o Pequeno Nada, que é pela Cultor. Mas tem o Miriam Carismática, que hoje ele não é mais publicado. E eu achei uma vez, por um acaso, numa biblioteca de vocês. Mas já sumiu também. Esse é uma relíquia. Esse tem que encontrar os direitos pra publicar. Mas eu sei que tem Miriam. Sim, deve ser Miriam Carismática. Ele é mais fininho. Esse, o Pequeno Nada, ele é mais grosso. É o Pequeno Nada, eu acho. É o Pequeno Nada? La Petite Arrabe. É, La Petite Arrabe. Miriam, La Petite Arrabe. É o Pequeno Nada, no Brasil é traduzido. É. Pequeno Nada. Tá, então é esse aí. Então, e esse livro, por que que eu tô falando isso assim? Pra quem tá ouvindo, pode pensar, ah, que coisa... Não, mas porque interiormente me falava muito, entendeu? Então, quer dizer, é uma relação bem pessoal, né? Sim. E é forte, né? Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre esse livro, por que que estou falando isso assim, né? Ótimo. É a Siri querendo participar do podcast aqui. Vai saber, Miriam é carismático, que era cheia de dom, né? De repente... Vai ver que é ela. Vai ver que é ela. Não, mas isso me marca muito. É esse mesmo, Pequeno Nada. É esse mesmo, Pequeno Nada. Isso mesmo. Me marca muito, pra mim, a centralidade dela mesmo, da mensagem em relação ao Espírito Santo, né? É um negócio muito extraordinário, cara. Ela foi fazer retiro de votos, ou quem foi pregar pra ela foi São Tomás. Que loucura é? Sério. É um negócio muito estranho, né? É... Santo Elias. Aquela pessoa que ela achava que seguia ela. São José, é. Ah, você fica me seguindo. É, por que que você tá me seguindo, né? Olha, minha vida... Uma criança. É. E era São José. Então, assim, tem muita coisa... Nossa Senhora, né? Foi zoa dela. Todos os... Eu estive lá no Carmelo de Belém, e é incrível, porque Jesus dá as medidas de tudo pra ela. Ela desenha a planta do negócio, e é Jesus quem? Quem fala pra ela? Menino Jesus, imagina. Assim que vai ser o convento e tal, e ela vai desenhando as coisas. Nem sabe com quem tá falando. Ela trabalha, ajuda a carregar pedra, argamassa, tudo. Ela trabalha lá. Tem esse aqui também. Sim, em cima da casa onde foi a casa de Gessé, o pai de Davi. Sim. Mostrou o lugar pra ela, tinha que ser construído lá em Belém. Sim. É incrível, né? E lá tem uma coisa especial, porque ela diz que quem quer rezar naquela gruta onde era a casa de pai de Gessé, ela diz que lá a pessoa vai receber a infusão do Espírito Santo. Quem rezar, lhe recebe. E tudo isso era pra dizer da ligação dela com o Espírito Santo. Isso. Dá a volta, né, meu? É. Porque você contou a sua experiência com o Espírito Santo, e eu lembro da devoção também à Santa Maria, né? Sim, porque ela tem uma curiosidade. Tem alguns momentos que ela chama o Espírito Santo de mãe. Mãe? É, Espírito Santo, minha mãe. Conta. Mas, assim, por quê? É porque, assim, ela percebe, ela trata com o Espírito Santo com esse amor ternura, sabe? Cuidado, né, Frei? E daí ela, Espírito Santo, minha mãe, e compõe a oração dela. Ah, tem uma oração muito linda. Sim, sim. Tem essa que é bastante conhecida, que você tá dizendo? Espírito Santo, espirai-me. Inspirai-me. Alguma coisa assim. Sim. Mas, esses dois textos, que ela trata o Espírito Santo como mãe, são muito interessantes. Mas, mais mostrando esse lado ternura, amor ternura de Deus, sabe? E daí tem uma relação interessante que ela faz. Não que ela faz, a gente pode perceber, né? Essa comunhão do Espírito Santo, na presença da vida dela e da Virgem Maria. Então, é quase como que se misturam, né? Nossa, que lindo. Então, essa presença forte do Espírito Santo, presença forte da Virgem Maria. Então, são elementos também que chamam muita atenção na vida dela. Frei, o Espírito Santo sopra, conduz, anima e inspira, né? Você também se tornou compositor. Hoje, nós temos algumas músicas suas, algumas bem conhecidas. E fala um pouco pra nós também, de onde surge essa capacidade? Em que momento da tua vida você passa a compor uma música? Então, a primeira música... Fala um pouquinho das músicas que te marcam. Sim. A primeira música que eu compus mesmo, assim, pra igreja, foi em 1998. Meu Deus. Eu era cantor de grupo de oração. Adivinha que música que foi? É um brinde pra quem conseguiu. Hoje é tocada? Deixa eu pensar... Então, eu chuto outra, vai. Não. Vai, Felipe. Você foi aquela que você cantou agora há pouco. Então, vou falar. Tentei fugir. Não. Tentei fugir, não. Não. Pescador de homens. Não. Não, pescador de homens foi depois. Solidão no tabernáculo. Também não. Já perdi a chance. É... Mãe do Carmela. Não. Não. Peraí, vou pegar seu álbum. Qual delas? Anjos em Ordem de Batalha. Sério? Vem, oh mestre do amor, supremo criador, manda teu exército da paz. Fantástico. Vem, com a tua compaixão, misericórdia e retidão, vem com os teus anjos do céu. Vem preparar-nos pra batalha. Isso aí. Nossa. Vem, preparar-nos pra batalha. Porque eu queria uma música de... Era bem de ser o Jericó isso aí. Eu queria uma música. É bem nesse tempo que nós estamos vivendo os 40 dias com o São Miguel, né? Vem derrotar teus inimigos. Então essa música tava guardada. E daí lá na França, de repente eu recebo a ligação do Frey Gilson, né? E aí, Frey? Sabe aquela música e tal? Será que eu não podia gravar e tal? Falei, cara, grava, bicho. Pelo amor de Deus, vai ser um favor que você vai me fazer pra tirar ela da gaveta. Porque tava na gaveta. Frey, 98 então. Não, mas a gente já tinha gravado ela antes. Na verdade, quando tinha um disco chamado Mensageiros, que foi feito com as irmãs, nós gravamos ela. Sim. Só que o Frey Gilson, ele quis regravar de novo. Sim. Quer dizer, regravar de novo. Não é redundância. Não, ele quis regravar. E daí ele me ligou. Eu falei, vamos lá, mete bronco. Daí ele gravou essa. Beleza, ele gravou essa. Que legal. Eu não sabia. Sim. Não só essa ele gravou, né? Não só essa. Então, aí depois, ele foi fazer, eu acho que, Salvas pela Cruz. E daí, eu lá ainda, né? E daí, recebeu outro telefone. Mas, Frey? Depois de um tempo, né? Frey? Então, só que o Gilson, ele cantava, graças a Deus, que ele cantava naquela época. Ele não tava com todo... Ele já tava famoso. O Frey Gil já tava famoso. Mas, não na proporção de hoje. E ele, na época, não existia o Rosário ainda. Sim. Então, ele tava mais evangelizando com as músicas, né? E daí, Frey? Ó, o povo já tá cantando a Pescador de Homens, né? Deixa eu... Você deixa eu gravar e tudo. Eu falei, claro, grava. Sem nenhum problema. Daí, ele gravou Pescador de Homens. Que legal. E Pescador de Homens, aí eu já fiz no convento, né? Sim. Então, Anjos e Senhores de Batalha, Pescador de Homens, são músicas que sempre me falam e que eu gosto muito. A Pescador de Homens já foi no convento e eu... Ela veio meio que pronta, assim, sabe? Eu lembro que tava na capela lá no... Eu tava na capela do, como diz, na capela do antigo postulantado. Eu era... Acho que eu era postulante, eu não ouvi isso. Acho que eu era postulante, hein? Então, isso é antes de 2000... Isso deve ser 2005, 2006. E daí ela veio quase que pronta, né? E eu achava, na minha cabeça, que eu acho que a música tinha que esperar isso. Eu tinha que esperar ela vir pronta. Só que a experiência foi mostrando que não, né? Que não. Porque Anjos e Senhores de Batalha foi mais ou menos assim. Depois essa Pescador de Homens também foi assim. Nesse intervalo de uma e de outra, surgiu a Mãe do Carmelo. Porque em 2007 nós fomos participar de um festival que era promovido pelas irmãs na época. Quando eu falo irmãs, as carmelitas mensageiras do Espírito Santo, né? As nossas irmãs, então eu participei. A gente compôs a música com elementos, muitos elementos do Carmelo, né? Se você pegar a letra da Mãe do Carmelo... Mãe do Carmelo, dá-me da água, que jorra da fonte, do teu santo monte... Então, monte, monte Carmelo, né? Cheio de simbolismo. É, tem muito. Tem muita linguagem teresiana carmelitana lá, né? São Joanina também, né? Então eu tenho essa atenção quando eu vou compor, sabe? Que legal. Esse cuidado de achar palavras mais adequadas, mais bonitas, rimas que saem um pouquinho do comum, né? Chique. Não sei se é chique, não, mas... Solidão. Solidão do tabernáculo. Solidão do tabernáculo também é uma... Solidão do tabernáculo. Nasceu na capela também? Nasceu na capela pelo seguinte, porque eu estava... Eu tinha começado a ler um livro que chama Ensino Ieso. Ensino Ieso. De um monge, né? Isso. Que é sobre... Enfim, é um monge beneditino americano que tem locuções interiores de Jesus Eucarístico. Sim. E daí, o que acontece? Isso me marcou muito essa questão de Jesus que está no Sacrário esperando. Sim. Esperando receber amor da nossa parte. Então, eu fiquei com essa ideia na cabeça. Então veio a inspiração, né? Que era... Só a frase, né? Meu coração anseia pelo teu. Então, o coração e o Eucarístico de Jesus que anseia. Pelo nosso. Pelo nosso coração. E depois eu sempre trago uma imagem que eu gosto de refletir, que é a imagem de Jesus mendigo, mas mendigo de amor, né? Jesus que mendiga o nosso amor. Sim. E quando a gente percebe o mendigo, ele espera qualquer quantidade de dinheiro, né? Se você chega com um real ou dois reais, ele vai aceitar. Qualquer quantidade. Então, imagina Jesus que está no Sacrário mendigando qualquer quantia ou qualquer quantidade de amor que você possa oferecer a ele. Sim. Ou qualquer quantidade de tempo. De tempo. Qualquer quantidade de atenção. E ele está na esperança, sabe? E pensando um pouco na nossa realidade católica, a gente sabe que não é tão forte, né? Essa atenção por parte dos católicos à pessoa de Jesus Eucarístico, né? Não é tão forte, né? E como vocês percebem isso? Basta olhar numa igreja, as pessoas como entram, não é? E não se dirigem diretamente ao Sacrário, se distraem, conversam, né? Vão diretamente a uma imagem, nada contra, tem a devoção, mas assim, Jesus Cristo, e eu gosto também dessa expressão, né? Jesus todo inteiro está presente na hóstia consagrada, né? Sim. Então, Jesus todo inteiro está ali, só esperando. Meu coração aceia pelo Teu, minhas mãos vazias, mendigam o amor, e eu aqui tão só, neste tabernáculo, a esperar. Um tempo longo, ou um curto tempo, com a Tua alegria, ou com o Teu tormento, eu estou aqui neste tabernáculo, querendo consolar. É muito forte. Mas estou só, me sinto só. Canta, Frei. Mas estou só, me sinto só. Um pouco de reparação e de amor, anseio. Mas estou só, fico aqui tão só. Eu sou amor e não sei fazer outra coisa, se não amar. Então, essa ideia de Jesus que é amor, e Ele não sabe fazer outra coisa, se não amar. Você pode chegar cheio de pecado, estourado de pecado, se você se colocar diante dEle, Ele não vai te amar. Ele não sabe fazer outra coisa. Não é de Deus fazer outra coisa, se não amar. Sim. Você não resistiu a esse amor de pai? Eu não resisti. Como que é? Eu tentei fugir. Eu tentei fugir. Não resisti a esse amor de pai. E daí é outra, mas é mais uma história vocacional minha. Essa música é meio retrato, né? Na verdade, né? Eu não queria. É isso mesmo. Quando a gente escuta, eu tentei fugir, não resisti. A gente já sente um pouco, tem alguma coisa nessa música aí falando de alguém, entende? Quando a gente sabe que é você, quem é próximo já fala assim, ah, o compositor tá cantando um pouco dele. Frei, e aí, conta pra nós onde surgiu sua vocação, como surgiu, de onde veio. A partir da experiência da infusão do Espírito Santo. A partir da experiência da infusão do Espírito Santo. Então, a atração pelo sagrado começou a ficar mais forte em mim. O desejo de estar com Deus. Eu não me importava de servir a Deus através da música, da igreja. De gastar o meu tempo nisso. Eu não me importava. Eu me realizava nisso. Porém, eu queria ser normal, né? Eu queria ser normal. No sentido de eu queria casar, eu queria ter filho, eu queria ter minha vida, eu queria ser normal. Então, eu resistia, por isso eu tentei fugir, não resisti, né? Eu resistia a essa ideia de ser... Totalmente, né? De ser padre, de ser frei. Não, eu não queria saber isso, não. E olha que eu tinha muita experiência e muito contato com padres, né? Eu trabalhei três anos salesianos, antes eu tava muito próximo. Morou numa igreja. Morei dentro de uma igreja. Eu tava, né? Tem os redentoristas que eu sempre tava junto. Sim. Lá na época, na cidade de Tiradentes, que era uma missão redentorista. Então, o que eu pude fazer pra fugir disso, eu fiz, né? Mas não deu, não. Não deu. Que idade você tinha? Quando você sente o chamado, você fala, agora não tem mais como? Ah, eu já tinha passado os 20. Quando eu falei, não, não dá. Não consigo mais. Eu tinha, tanto, olha só, eu tava nos salesianos, não tinha motivo pra sair de lá. E lá, eu lembro que conversei com o Padre Rosalvino uma vez, sobre vocação. Sim. E ele me apoiou, me ofereceu até a possibilidade de ser salesiano, mas no meu interior não era aquilo. E o que aconteceu? Eu quis fugir disso e abri o concurso pra polícia militar do estado de São Paulo. Eu fiz o concurso, prestei concurso, passei no concurso, estudou, se formou. Então, passei e fiquei um ano em Pirituba, porque minha escola de formação de soldado foi lá. Mas já na escola de formação, eu já falo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Frei, então o senhor foi policial. Me chamou até de senhor agora. Já mudou o clima aqui. Já mudou, já. Fiz escola de policial, já mudou. Frei, então você foi policial. Conta pra gente quanto tempo. Um ano e dez meses. Um ano e dez meses tentando fugir. Um ano de formação, mais um ano e dez meses de atuação. Um ano de formação, na verdade foram dez meses, onze meses. Não é um ano completo. Ok. Mas é um ano acadêmico, digamos assim. Lá em Pirituba eu fiz. E daí, quando terminou a formação básica, eu fui fazer o especializado ali na Vila... Na Ponte da Vila Maria tem a DPM. Você já foi lá no Sambão da Vida? Sim, a DPM. Eu sei onde que é. Sabe onde que é, né? Ela tinha muito samba. Ah, tá, entendi. O ginásio de lá tinha muito samba ali do lado. Pagó, isso. Entendi. Frequentou bastante. Não, não cheguei lá, acredita. Mas era muito conhecido. Porque São Bernardo, que era longe pra ir pra lá. Pra DPM, mas sempre foi conhecido. Mas eu brinquei por causa do samba, né? Entendi. Mas sempre gostei. Sempre gostei do samba. E lá na época era a escola superior de sargentos. Só que lá eles cederam algumas salas pra fazer o nosso especializado, né? Então eu cheguei a estudar lá três meses. E depois que terminou o especializado, eu fui trabalhar ali do outro lado do Campo do Corinthians. O Campo do Corinthians me persegue, né, gente? Persegue. Ali é o Parque Novo Mundo. Sim. E eu trabalhei ali, na época era a sexta companhia do quinto batalhão. Hoje, eu não sei qual que é. Mas fica ali atrás do Hospital Nipo Brasileiro. Então aquela região eu trabalhei bastante. Trabalhei dez meses, né? Aí eu também fiquei no período da noite. Detestava trabalhar à noite. Era um tormento pra mim trabalhar à noite. Qual que era a dificuldade? Ficar acordado à noite. Além do sono. Além do sono. O meu emergério desafio de ficar acordado. Era doze horas de serviço. Eu chegava lá, tipo, cinco e meia da tarde e só saía seis horas da manhã do outro dia. Seis e meia da manhã do outro dia. Nossa. Mas eu tava nessa busca de interior. Olha que curioso. Eu passava a noite trabalhando. E eu tinha moto na época, né? Que eu ia de moto trabalhar. Mas mesmo assim, eu saía dali, ia pra Praça da Sé, ou naquela região do Patriarca. Ia participar da missa, ia me confessar. Olha que linda. Ia pedir orientação espiritual. Sim. Entende? Então, quer dizer, tinha alguma coisa muito inquieta em mim. Sim. E eu não tava resistindo mais. Então, eu já era, já tava na rua, já tava trabalhando. Trabalhava à noite. Entrava ali, em todos os ambientes daquela região, que é uma região com muita transportadora. Mas, assim, antes que falem, né? Nunca tive ocorrência pesada, não. Sim. Eu já tava nessa linha de discernir mesmo, sabe? Inclusive, lá aconteceram coisas interessantes. Por exemplo, eu tava um dia lá numa praça na Vila Sabrina. E eu tava de motorista. Era no meio da madrugada. E eu tava com um cabo. Então, eu... O cabo é o mais antigo. Então, ele tava lá de como... Eu que era motorista. Ele tava como encarregado a viatura. Sim. E você imagina, no meio de uma madrugada, ali, nada acontecendo. Só a viatura e nós. E a noite. Ele para e fala... O Alvino. Meu nome de guerra lá era Alvino, né? O Alvino. O nome de guerra. É, nome de guerra. O Alvino. Falei, fala, acaba. Por que que você não vira... Por que que você não vira um padre? Um freio, sei lá. Ele falou desse jeito, cara. Nossa. Eu tava no processo vocacional. Nunca tinha comentado nada. Nada. Eu não falei nada pra ninguém lá na polícia. Não falei nada, nada. Nada. Zero. Zero. Zero mesmo. Um policial ouviu isso. Você tem maior cara de freio? Sério? Aí eu falei... Aí eu... Mas por que que você tá falando isso, pá? Por que que você tá falando isso, cabo? Ah, você tem maior cara de freio? O que que você tá fazendo aqui na polícia? Ele falou desse jeito, né? Gente do céu. Aí eu falei, ah, meu... Já era. São pequenos sinais, assim, que Deus dá, né? Falar assim, pra... Outro sinal. Convencer. Outro sinal. Nessas minhas idas e vindas... Não, mas essa do cabo foi... Muito certeira. Não é possível. Muito. Aí eu guardei isso no coração. Me ajudou a discernir. Porque nessa época, quando você tá buscando uma vocação, você fica mais atento. Porque você quer respostas, né? Então você fica mais atento. A ação de Deus ou a maneira que Deus pode se comunicar com você. E Deus vai utilizar uma linguagem humana. Dos meios que tem. Dos meios, né? Claro. Ordinários pra falar contigo, né? Ele usa isso, né? Só que como você tá num processo de discernimento, ou seja, de escuta, você fica mais alerta, mais atenta. Então... Tudo é sinal. Coisas acontecendo assim, desse nível. Sim. Eu falei, não, não é possível. Né? E o cabo, o cabão lá, falou isso. Eu nem lembro o nome do cabo. Nossa, foi o instrumento de Deus mesmo. E aí, como que você vê discernir a questão de religiosa, carmelita ministra do Espírito Santo, sacerdócio, como é que entrou essa clareza? Nós éramos um grupo. Nós éramos um grupo de jovens que tinham uma sede por espiritualidade. Nesse grupo de jovens. Alguns jovens começaram a tomar decisões que eu ficava admirado, né? De decisões de dar a vida. Então, começaram a buscar, né? Então, um entrou no mosteiro, a minha irmã entrou no Carmelo, ela entrando no Carmelo, eu tive contato com o Carmelo, tive contato com o Ramo masculino, né? E, mesmo sendo policial, eu vinha fazer os encontros vocacionais. Nossa! Sim. Que legal. Vinha com a minha motinha. A motinha, amarela não era? Eu tinha uma moto cargo, amarela. Isso, né? Do correio, eu comprei do meu motinho. Eu lembro, eu lembro dessa moto. Eu comprei pra trabalhar, entendeu? Era muito mais rápido e mais econômico. Nem chamava atenção. Você lembra? Você lembra nada? Claro que lembro. Conversa, piada. Você falou, claro que lembro. Eu falei, amarela. Como é que não? Como não? Eu lembrei, ué. Eu lembro. Que legal. Parada da frente do convento, sim, sim. Também amarela, não dá pra esquecer, né? Aham. Na época, eu tava com essa motinha, tinha um ninho que eu trouxe pro convento. Depois ficou apelidado Derrete. Derrete? Nunca ouviu falar. Derrete? Derrete. O que é isso? Chegou uma época onde ele parava e caiu um pedaço. Os irmãos... Vai pegar o Derrete, ué. Os irmãos destruíram. Só não falavam. Acabaram com o carro, freio. Só que ninguém falava freio, porque... Pra não ficar bravo. Tá vendo? Dentro do convento tinha o respeito da... Respeitava a polícia. Respeitava a polícia. Respeita a polícia. Olha, eu até mudei aqui. E aí, a decisão pra entrar no convento, como é que... Eu conseguia. Eu sei que as irmãs também... A minha irmã, na época, era aspirante. Eu sei que ela rezou bastante também pra isso acontecer. E mobilizou também outras irmãs pra ajudarem nessa intercessão. Vamos rezar, por favor. Ajudarem nessa intercessão. E de fato, eu percebi, né? Que nada mais tava me realizando. O matrimônio... O matrimônio é muito bonito. Né? É muito bonito. Até porque eu tenho um bom exemplo em casa. Meu pai e minha mãe se amam. São casados hoje há 46 anos. Convivendo com eles, eu via, né? Amor verdadeiro sendo manifestado constantemente entre eles e a nós. Isso nunca faltou em casa. Então, assim, modelo de um matrimônio bem vivido, eu tive. Não é? Mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Pra mim, era muito pouco pensar em ter que amar uma esposa ou alguns filhos. Eu tinha uma necessidade interior de uma doação mais plena. De amar... Total, né, Frei? Dá vantagem, né? De amar de uma maneira... Dá vantagem de uma maneira mais ampla, mais plena. Dá vantagem em francês, minha gente. É. Mais ampla, mais plena. Sim. Então... E amar todos, né? Todos. É. Pra amar de uma forma mais ampla, mais plena. Mas você pode amar uma pessoa desse jeito. Mas amar todos. Todos. Não exclusivamente uma pessoa. Exatamente, exatamente. Que é isso que eu acho que é o ministério da vida religiosa, sacerdotal. E eu ficava em que... Não, mas eu quero ser normal, cara. Eu não queria sentir isso, né? Esse negócio. Não, mas eu tinha uma necessidade de doação a todos, né? A igreja, né? Então, quer dizer, aí já fugia de mim, né? Sim. E mexe com a gente, essa questão de... Eu ultrapassava. De não estar, como dizer, fixo, né? Com aquela estabilidade do matrimônio, uma casa, uma família, tudo isso. Uma das coisas que me ajudou a discernir também. Primeiro, a brevidade do tempo. Porque nesse período que tudo isso estava acontecendo de discernimento, eu tive uma graça assim de perceber, nossa, como o tempo passa rápido. E qual que é o sentido que eu estou dando para a minha vida, né? Hoje, né? Isso. E depois, nossa, mas amar, né? Ter uma família, ok, mas... E ficar sendo pai, tendo os meus horários a cumprir, e segunda, sexta, por exemplo, né? Tendo essa rotina, tudo, casa, tá? Então, é bonito, mas não dá. Mas existe na vocação nossa religiosa uma liberdade, né? Um interior que, para você estar em qualquer lugar, que necessita de um desapego da família, do local, dos amigos, de tudo. E, Jouto, não só isso, não só foi isso, né? Você não vai pensar que... Não, era uma necessidade de evangelizar. Sim, sim, sim. É uma necessidade de passar mais tempo com Deus, e de transmitir Deus às pessoas. É isso que é onde eu ia chegar. A nossa liberdade interior nos permite isso, né? Para você estar na situação de poder evangelizar, você precisa sentir isso dentro de você. Se você não fala assim, moço, eu quero uma família, ficar com uma pessoa, e ir com ela para sempre, você não vai poder, porque isso vai limitar o seu espaço e o seu tempo. Sua consagração é com aquela pessoa, né? E o religioso, ele busca essa liberdade para poder estar em qualquer lugar, em qualquer momento. Sim. E nesse estilo de vida nosso, aí entra o ser carmelita, mensageiro do Espírito Santo, porque o que me atraiu foi a possibilidade de evangelizar com os meus dons. Sim, de contemplar para evangelizar. Sim, e de evangelizar como eu já evangelizava. E de uma maneira mais, digamos assim, de uma maneira total, né? Porque agora minha vida é toda aqui, entende? Maravilha. Frei, vamos falar de algumas histórias engraçadas do convento? Você chegou a vender coisa na rua? Bolo, brigadeiro. Agora você imagina, eu com o meu salário, que era... Na época eu acho que um policial ganhava bem, não sei como é que ganha hoje não, mas na época ganhava um pouquinho melhor. E daí eu, para poder entrar no convento, eu tive que me desfazer dos meus bens e tudo, né? E daí, cara, eu chego para aventurar... A minha primeira preocupação, o que é esse negócio de viver na providência? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Que eu não conheço. E eu era tão inocente, né? Eu falei, será que vai ter leite lá? Porque eu pensava, a minha preocupação era se ia ter leite. Eu não ia ter leite. Você acredita? Eu não sabia não. Hoje nem falta leite e eu nem bebo mais leite, só para você ter uma ideia. Hoje nem gosto mais de leite. Meu Deus do céu, olha como nós somos. E aí você foi fazer essa experiência de viver da providência? Quais foram as coisas marcantes assim? Vender brigadeiro, vender pizza em paróquia, vender brigadeiro, sair andando na rua de dois em dois, vender brigadeiro para poder... Aí vendia todos os brigadeiros, chegava todos felizes, né? Não só eu, todos os irmãos. E daí o responsável olhava, é, dava para pagar algumas passagens de ônibus. Não dava nem para... Algumas. Algumas passagens. Nem conta dava para pagar um negócio desse ônibus. Nossa. A gente não tinha renda, não tinha renda, zero renda. Zero renda. E eu lembro até hoje, vocês não vão acreditar. A gente morava numa casa, que foi, hoje foi doada, né? Mas aonde nós morávamos no início, era uma casa emprestada. E a única obrigação nossa era pagar o IPTU e a conta de água e de luz. Sim. IPTU, água e luz por mês, dá uns 3 mil reais. Na época, nós fomos fundados em 2003. Na época, para você juntar 3 mil reais para pagar o IPTU, é 1.800 reais por mês. Era uma casa grande, bairro bom. Não pagava aluguel, mas em compensação. A casa era emprestada e aí para a gente manter aquilo ali vendendo bolo, vendendo brigadeiro, era luta, era luta para pagar isso aí. E a graça de Deus sempre fez com que a gente conseguiu, né? Conseguisse pagar aquilo ali. Mas era milagre em cima de milagre. E assim, alguma história engraçada em relação ao brigadeiro... Conta, conta. Aí a gente começou a fazer brigadeiro, só que dava muita despesa fazer brigadeiro. Os ingredientes eram caros. Ah, além daquele segredo? Aí a gente comprou brigadeiro pronto, né? Sim. Industrializado, já vinha pronto. Aham. Com a marquinha melhor. Comprar um potão, né? Pega o potão, você só fazia o quê? Enrolava. Só enrolar. Passar no granulado. E a gente, quando as pessoas perguntavam, a gente não podia mentir. E, ah, vocês que fazem? É, a gente enrola os brigadeiros. A gente que prepara. A gente prepara o brigadeiro. A gente enrola o brigadeiro, prepara o brigadeiro. E quando a pessoa perguntava da receita, eu falava assim, é o segredo dos freios. Segredo dos freios. A gente faz em oração, tudo isso aqui. Não, mas em oração era verdade. Era verdade, era verdade. Mas a gente tinha que otimizar a coisa, né? É, não tinha condições. Meu Deus. Largo três, a gente ia comprar. Não, ainda corri o risco de queimar, né? Passar no ponto, essas coisas. É, então, gás, gastar gás. Um monte de homem experiente em fazer brigadeiro, o que que ia dar? Meu Deus do céu. Não, não dava, não. Tem que raspar a panela. No sítio, chegou a trabalhar de servente de pedreiro ali, cortou, roçou bastante. O sítio, o nosso sítio na época, né? A gente, meu Deus do céu, eu era pra trás e falei, cara, como é que eu sobrevivi a isso aqui, né? Porque era trabalho braçal e pesado, né? Sim, sim. Noites em claro, né? Trabalhando, virando concreto, massa, cavando buraco. Você tá rindo porque não foi você, né? É que eu comecei a lembrar das histórias. Sim, sim, sim. Que fazia adoração de madrugada no micro. A gente fazia adoração. Né, durante o dia, você tinha que ir um rezando na capela, pros outros escutarem o sítio e não parar de trabalhar. Exatamente. Era esse nível. Cavando buraco com um trado. Sabe o que que é um trado? É tipo uma broca de mão, assim, que você tinha que cavar pra achar a terra seca. Pra poder criar a terra firme, né? Pra poder criar uma coluna, colocar uma coluna lá pra poder... Uma fundação, uma fundação pra poder construir lá. Nossa! Ah, é, são as coisas... Lembrando a história do lago, é muita história, sim. Qual a história do lago? Qual o das, né? Conta aí, Jéssica. Eles tiveram que encher o lago. Ah, essa eu não lembro, não tava lá. Essa foi dia 1º de... Deixa eu ver... 1º de janeiro de 2005. Já tava? Já tava, eu acho. Foi a fundação do noviciado antigo. Você lembra? Sim. E aí, a madre tinha passado, tinha falado pros freios que era interessante esvaziar o lago pra poder limpar. O lago de cima, o meio da lua. Tá. Pra poder limpar. Porque brotava água e a gente poderia colocar peixe, essas coisas. Só que ela só falou isso como ideia. Aí, os irmãos entenderam o que era pra fazer. Só que nós távamos na semana do Natal e ia ter a fundação dia 1º de janeiro. Sim. Fomos lá e cavamos, esgotamos o lago. A água. Acabou a missa do dia 1º de dezembro. Lembro que era o Frei Patrício, na época que veio celebrar. Nossa. A madre fala assim pras irmãs. Vamos gravar um vídeo pra fazer um comercial lá no Lago Meia Lua? Meio, a gente se olhou assim e falou, pronto. É, vai ser hoje. Aí, foi todo mundo lá pro Lago Meia Lua. Na hora que a madre chegou lá, que ela viu aquele lago vazio e ela queria gravar um vídeo com todos os freios. Todas as freias. Rafa, é, Rafa. Era o responsável da época. Que que fez isso aqui? Ela começou a gritar o nome dos freios. Mas deu uma bronca logo ali na frente de todo mundo mesmo. E aí, gritou. Eu e mais dois irmãos, nós, pra gente ir lá arrumar. Então, você imagina, que depois da missa, todo mundo foi almoçar, foi festejar. E eu e mais dois irmãos, fomos cavar um outro lugar pra fazer uma viga. E aí, olha, imagina, enquanto um cavava, outro sobre os catijolos, cimento, pedra, ferro. Aí, nós fizemos uma viga. Ainda fizemos um sistema bom, hein? Colocamos um ralo com um cano por baixo dessa viga, pra poder esgotar outro dia. E aí, colocamos uma viga, fizemos um murinho, pra preencher de terra, pra encher esse lago de novo. Dia 1º de janeiro. Todo mundo festejando. E a gente ali limpando. Marcou a vida. Marcou a vida. Marcou a vida. Você imagina, gente. Isso aqui, no convento, era algo interessante. Porque isso exigia de nós uma mortificação muito grande. Mas era providencial, assim, pra humilhar também nosso ego. E pra você sair daquilo que você queria. Então, nesse sentido, é uma escola de virtude gigantesca. A gente passa por momentos assim, você fala assim, meu, eu queria estar ali, comendo na festa. E eu tô aqui de roupa de pedreiro, trabalhando. O Facebook falou, eu deixei de ser, por isso, com salário bom. Eu trabalhava de técnico de calibração. Fazia faculdade de engenharia. Tava bem na vida. Tinha a minha moto também, quando vim pro convento, tinha meu salário. Todo mundo em casa tinha salário. Todos os quatro trabalhavam. Pai, mãe e irmã. Então, tava bem. Mas era o que Deus queria. Sai desse status e vai ali. Meu filho, você vai ali, ó. Mexer, cimento. Levar tijolo, porque nem o tijolo eu sabia colocar. Os outros irmãos sabiam. Eu era mais o ajudando dos irmãos. Sim. Pra fazer o negócio acontecer. E lá, fundações, virar... Bom, lá primeiro, cada biotipo de irmão ia pra um ofício específico. Pra onde você acha que eu ia? Eu ia carregar carrinho de concreto, de pedra, de areia. Eu ia ajudar a virar massa. Virar massa. Quem tinha mais força também. Desbarrancar. Desbarrancar. Essa eu já ouvi também. E o gigantesco que a gente tira na mão. Tradinho é um negócio difícil. Tradinho aqui, ó. A noite todinha no trato. Ai, cara. Que horrível. E aí teve o carro. Eu falei assim, eu trouxe um carro também, né? O Uno, né? Eu tinha o meu ninho, cara. Meu ninho na época era um ninho 93. Era amarelo também, né? Não, era branco. Era branco, né? Mas daí destruíram o Uno. Hoje descobriu que ele tinha um apelido. Tinha uma época que o Uno, você sentava no banco do motorista, você colocava uma madeira atrás pra segurar o banco do motorista, porque ele não parava mais. Exatamente. Eu sentia o que ia atrás e ia segurando assim na frente. Isso. Quando ia mais irmãos, quando ia só dois, ia segurando. Quando ia, tipo, cinco irmãos, o de trás ia segurando. Mas ele resistiu bem. Eu consegui vender ele depois ainda. Sério? Consegui vender. Olha que alegria. Um preço bom até. Sério. Pelo estado dele, tá... Pelo estado. Um preço excelente. Serviu muito pro início da... Ajudou muito. Ajudou muito. Fusca Vermelho também, do que era do Fábio, quando trouxe o seu... Não, era do Hugo. Era do Hugo? Era do Hugo. Ah, não. O Fábio e o Mauro trouxeram o Corso. Fusca Vermelho. Foi, trouxe o Corso. É assim que a providência agia. Isso é muito milagre, muita coisa boa. Frei, nós vamos falar algumas coisas aqui de alguns acontecimentos nossos aqui do nosso Instituto. E depois nós vamos voltar pra te agradecer também, pra falar mais uma coisa, perguntar algumas coisas rápidas pra você. Então, vocês lembram, né? Nós estamos... Deixa eu pegar aqui alguns produtos. Nós estamos nos 40 dias com São Miguel. Então, o Frei Gilson está toda madrugada, às 4 horas da manhã, realizando o Rosário, com um monte de gente. Graças a Deus, tá sendo uma benção. Então, você que está acompanhando o Frei Gilson, você que não está e quer descobrir o que é esse rezar, esse Rosário da madrugada e participar também da pregação que tem à noite. Aí ele celebra a missa e faz uma pregação à noite. Então, é só entrar no canal Frei Gilson do Monte, também no Instagram Frei Gilson do Monte, que aí você vai descobrir a programação. Mas olha, ali de modo especial, o Frei Gilson utiliza dois livros. Então, tem o itinerário dos 40 dias com São Miguel, onde você encontra todas as meditações do Rosário que o Frei Gilson tem. Aí você tem várias coisas, tem uma palavra do dia, tem o propósito do dia, o que Deus te falou nesse Rosário. Isso aqui vira para você um diário que te acompanha durante a quaresma, né? Os 40 dias com o São Miguel. Essa quaresma aqui é devocional na igreja. No fundo do livro, existem várias orações. A oração do São Miguel Arcanjo, que o Frei Gilson reza, a consagração, a oração aos anjos, a oração pelos sacerdotes. Você encontra vários livros. E algo especial desse itinerário dos 40 dias com o São Miguel é que ele tem um exame de consciência, que o Frei Gilson mesmo compôs. O Frei Gilson fez esse exame de consciência, baseado no Catecismo da Igreja Católica, no que o Catecismo fala sobre os Dez Mandamentos. Então, ele é bem, ele é bem consequente, sim, ele é grande e ele vai te ajudar a conhecer o que é o sacramento da confissão e a se preparar para o sacramento da confissão. Então, ainda vai ter disponível esse itinerário. Sim, sim, o estoque. Corre. Corre, que ainda tem no estoque o itinerário dos 40 dias com o São Miguel. Você entra na nossa loja, lojamensageiros.com, ok? O livro que ele usa à noite, durante as pregações, é o Libertos, de Neil Lonzano. Então, esse leigo americano que escreveu esse livro, sobre o Ministério de Cura e Libertação. Então, é um livro para trazer liberdade interior. É um livro que ajuda a gente a caminhar para a liberdade, se desfazer das amarras do inimigo e buscar nosso Senhor e as virtudes que nos tornam verdadeiramente livres. Então, é um livro fantástico. Para quem gosta desse Ministério de Cura e Libertação, é uma escola. Para quem nunca ouviu falar, também é um ensinamento muito bom. E, sobretudo, é um itinerário pessoal de cura e de libertação. Então, é um livro que você pode usar agora acompanhando o Frei Gilson, mas é um livro que você pode ter para a sua vida pessoal, para você ler em outros momentos, para você fazer um retiro, para você mergulhar mesmo na espiritualidade aqui, dessa graça especial que é a cura e que é a libertação. E é um livro que, com certeza, você vai poder ajudar muita gente. No dia que você ler, você vai poder emprestar, poder evangelizar com esse livro. Então, está lá na nossa loja, lojamensageiros.com, para você acompanhar, junto com o Frei Gilson, os 40 dias com o São Miguel. Agora, a Jéssica vai apresentar outros livros aqui. A Jéssica está trabalhando essa editura. Sem preguiça, Jéssica. Vamos lá. Vamos também. Então, voltou para o nosso estoque, o meu livro de oração, que é um livro que foi organizado pelos irmãos e pelas irmãs, Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Gente, aqui são 11 sessões. Cada sessão é um tema diferente de oração. Oração sobre Nossa Senhora, São José, com Santos do Carmelo. Tem muitas orações aqui. Adoração e tudo mais. Então, vale a pena. Essa terceira edição, ela foi revisada novamente. E ela traz algumas imagens piedosas nas aberturas de sessão. Então, ficou muito legal, gente. Muita gente gosta desse livro. É um devocionário mesmo, um livro de cabeceira. Então, aqui, ó. Meu livro de oração, lojamensageiro.com. Um outro livro também que voltou para o nosso estoque, é um queridinho. Foi um dos primeiros que vocês, né? Que os freis publicaram. Que é um livro bem conhecido em nosso meio. Que é o Imitação de Cristo. Então, nesta nova edição, nós temos uma nova capa também. A tradução continua a mesma. Que ela está muito boa. Então, vale a pena também adquirir essa obra, né? A Imitação de Cristo, que é um clássico da nossa espiritualidade. E essa é a grande novidade. Agora chegou aqui uma novidade, uma coisa muito linda. Pode apresentar, gente. Trabalhou de coração mais uma vez esse ano, né? Eu tinha visto. Não tinha visto. Olha aí, gente. Então, esse livro, ele tem algo muito especial. É de primeira mão, viu, gente? Chegou hoje aqui na editora. Chegou agora há pouco. Chegou hoje. Olha aí, minha gente. Mês de janeiro nós temos aqui. Mês de abril também. E esse é o nosso, queridinho, meu diário de oração 2024. Nós já temos, né? O desse ano, 2023. Nós já estamos aqui no mês de agosto. Então, o de 2024 já está pronto para a pessoa poder se organizar, né? Poder adquirir com antecedência. Porém, isso aqui vale a pena explicar. Ele ainda não foi lançado no nosso site, lojamesageiros.com. Para você adquirir esse livro, meu diário de oração, com antecedência, somente pelo Clube de Maria, por enquanto, gente. Então, até o dia 10 de setembro, adquirindo, né, assinatura. Quem se inscrever, né, no Clube de Maria. Quem se inscrever isso no Clube de Maria, clubedemaria.com. Você se torna assinante do nosso clube e dessa forma nós ajudamos os freios, gente. Nós precisamos ajudar, né, esse instituto. E qual é a forma, muitas vezes, que nós podemos encontrar? Nos tornando assinante do clube. Então, lá no clube, aqui eu estou só com o livro, mas ele vai acompanhar também um marca páginas personalizado, um card de Nossa Senhora, que também já faz parte do nosso box. Então, fica aqui, gente, essa novidade. O que é esse meu diário de oração? Ó, para esse tema de 2024, nós temos aqui na capa o discípulo Gemaús. Porque durante o ano de 2024, nós iremos caminhar com Jesus, né, fazendo algo que é muito importante na nossa vida espiritual, que é a Léxio Divina. Onde nós nos encontramos com Cristo todos os dias através da liturgia da igreja. E nós somos alimentados pela sua palavra. Então, assim, gente, o Frei começou, né, no início dessa live falando que essa sede pela palavra de Deus é fruto desse batismo no Espírito. Então, que nós possamos entender que isso faz parte da nossa vida espiritual, que isso alimenta a nossa vida espiritual. É uma escola de oração, né, Jess? Sim. Por isso que chama meu diário de oração. Não é simplesmente uma agenda. É, não é simplesmente uma agenda. Por mais que seja datado, gente, é uma agenda diferente. É um diário, onde nós iremos conversar com Jesus, ouvir Jesus. E olha só o mais lindo, gente. Por isso que é algo bem personalizado, assim, dos freis que eles produziram para nós, com muito amor, com muito carinho. Em cada mês, nós temos um Frei diferente fazendo as reflexões. Então, aqui, nós não temos o evangelho do dia. Nós temos a citação. Por quê? Porque eu vou ler o evangelho lá no oração play. Eu já vou puxando aqui para o aplicativo. Então, no oração play, nós temos a liturgia diária. Claro que é uma das coisas, tá? Tem muito mais coisas. Mas isso nós podemos falar depois. E aqui no meu diário de oração, que é um complemento, né, com o aplicativo, nós temos as meditações dos freis. Então, assim como o Frei Silvio disse, no mês de janeiro, aqui, olha, deixa eu abrir aqui, olha aí, Frei, suas meditações. No mês de janeiro, aqui nós temos o Frei Silvio. Ele fez todas as reflexões do mês de janeiro. No mês de fevereiro, Frei Wallace. Mês de março, Frei Henrique. Mês de abril, o Frei Diego. E assim por diante, gente. E não é só isso, não. Nós temos também nas aberturas dos meses, alguns passos para nos ajudar a introduzir ainda mais na vida de oração, na comunhão com Jesus. E também, olha só, dois QR Code. Gente, o que é isso aqui? Então, no primeiro QR Code, nós temos uma música para nos ajudar a rezar e uma pregação específica com o tema. Então, nós tivemos esse zelo, esse cuidado. Gente, tá completo. Tá muito lindo. Olha só. Então, você que pensa assim, nossa, eu não sei rezar, eu tenho uma dificuldade de rezar. O meu diário de oração é pensado para você. Nosso carisma, carmelitano, é um carisma de oração e para ajudar as pessoas a rezar. Alexio Divina, que é a leitura orante da palavra, é uma... é um... é muito... nutre muito a nossa vida de oração, porque contato com Jesus, com a palavra, com a meditação, com o silêncio, é uma oração muito completa. E depois, nós quisemos produzir isso aqui para te ajudar. Então, lá no início está escrito que é que é Alexio Divina, a leitura orante da palavra, e você todo dia vai ler o evangelho, vai ler a reflexão, a meditação aqui do Frei e vai silenciar e o que o Senhor me fala. Então, tanto o evangelho quanto a meditação do Frei te ajuda a rezar e aí você vai anotar a sua oração. E isso vai virar, de fato, o seu diário de oração. Aí tem o propósito do mês, tem uma pregação para te ajudar no mês, tem uma música para te acompanhar naquele mês. Então, se você viver o meu diário de oração, tenho certeza que a tua vida de oração vai ficar estruturada, tá? Então, quem tem dificuldade, quem tem preguiça, quem tem um monte de desculpa para não conseguir rezar e fala assim, eu não consigo, eu tenho isso, tenho dificuldade, adquira o meu diário de oração. Mais para frente vai estar no lojasmensageiro.com, no nosso site, mas agora, até dia 10 de setembro, quem se inscrever no Clube de Maria vai já receber o meu diário de oração antecipadamente. Então, clubedemaria.com é um clube de livro nosso, dos Carmelites e Mensageiros do Espírito Santo, onde você recebe todo mês na sua casa os livros que nós produzimos aqui na nossa editora. Então, entra lá no site, clubedemaria.com e se inscreva. E assim você vai estar formando religiosos, sacerdotes como eu, Frey Silva, Frey Gilson e outros Freys para a evangelização, para a igreja, ok? Jéssica falou também do oração play. O oração play é um aplicativo que ali também te ajuda a rezar, tem várias orações, tem várias músicas, vários vídeos da comunidade, testemunho, tem a nossa loja, tem muita coisa boa, você pode pedir oração, você pode apadrinhar um Frey, esse Frey vai rezar por você, você vai mandar mensagem através do aplicativo, esse Frey vai receber no celular. Toda a comunidade reza uma missa por semana, para quem está inscrito ali no aplicativo, você recebe, olha, a comunidade Santo Elias rezou por você, a comunidade São Jô da Cruz rezou por você, é uma missa, tá? Sim. Nesse aplicativo oração play também tem uma coisa importante, porque às vezes as pessoas não sabem como ajudar os Freys. Adquirindo os produtos, vocês ajudam? Sim. Mas você pode se tornar bem feitor do Instituto ajudando mensalmente. Ali no oração play você tem o Contribua Conosco, e aí você pode clicar no Contribua Conosco, ou lá embaixo no Ajude-nos, e se inscrever e se tornar um bem feitor do Instituto. Aí você faz a sua doação mensal, e ali você vai estar colaborando com essa obra de evangelização, que são os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, tá? Tem um ícone também que se chama Oração Pessoal, que ali se você entrar ali, é como o meu diário de oração. Você vai escutar o Frey falando com você, você vai colocar o fone de ouvido, ele vai falar faz o sinal da cruz, respira um pouquinho, silencia, agora lê a palavra, aí a palavra vai aparecer na tela do seu celular, você vai ler, aí depois agora medite, e depois escreva também a sua oração. Então, o Oração Pessoal, esse ícone que tem aqui dentro, te ajuda a ter um diário de oração, tá? Então, são dois apostolados, aqui o Oração Play e o meu diário de oração, é um apostolado da oração da nossa comunidade, pra te ajudar a viver uma vida de oração, a se tornar uma oração... Como que é? Ele tá passando por atualização. Ah, sim. Mas vai chegar... Sim, sim. Mas é importante falar, porque pra quem ainda não tem o aplicativo e tenta baixar, não consegue ainda. Por quê? Mas pra quem tem, ele tá rodando normalmente. É verdade. Mas pra quem ainda não tem, não baixou o aplicativo Oração Play, tá tendo uma dificuldade, porque ele está com instabilidade. Algumas versões do Android baixam, outras não, a mesma coisa pro iOS do iPhone. Então, mas logo, logo a gente vai anunciar, porque vai ter uma atualização, vai ser repaginado o layout dele. Isso mesmo. Você vai ter playlists ali pra acompanhar os vídeos, as músicas, então vai facilitar mais ainda, né, a utilização do Oração. Lá pro meio de setembro, já? Meio de setembro nós já teremos, então, essa versão atualizada do Oração Play. Isso é uma graça. Sim. Então, voltando aqui pro Frei Silvio. Frei, pra gente chegar aqui na conclusão do nosso podcast, eu vou fazer algumas perguntas rápidas pra você, mas antes eu queria que você desse uma mensagem também, pra quem nos acompanha, sobre a importância da leitura espiritual. A gente sabe, eu também, como irmão seu, sei que você tem um grande apreço pela leitura espiritual, sei que isso é próprio dos carmelitas, sei que isso é próprio dos carmelitas. Já fizemos uma live sobre... É, você com a Jéssica, né? E a irmã Nádia. E a irmã Nádia já fizeram aí uma live sobre isso. Fala um pouco pra nós da importância da leitura espiritual na vida de um cristão. Então, gente, a leitura espiritual é um alimento pro teu intelecto, né? No sentido de que a sua fé, a sua fé pra poder ser alimentada, é evidente que você vai se alimentar da palavra de Deus, é evidente, né? É evidente que você vai se alimentar da santa liturgia. Mas, né, nós temos testemunhos, né, de pessoas que viveram uma forte experiência com Deus, tiveram uma vida de união a Deus ou de busca de união a Deus e que esse relacionamento e esse trato e essa união, elas são expressas através de escritos. Então, você tem santos como Santo Afonso Maria de Ligórnia, Santa Tereza de Jesus, Santa Terezinha do Menino Jesus, enfim, vários santos da igreja que testemunham essa sua experiência ou através de cartas, ou através de livros, né, ou através de trabalhos assim mais intelectuais no sentido mais técnicos, né? E isso alimenta a tua inteligência pra que você possa se unir com mais facilidade a Deus através da oração, não é? Então, assim, é fundamental pra uma alma cristã se alimentar de boas leituras. Se pra você ter uma vida normal, assim, digamos assim, equilibrada, saudável, a leitura em si já é interessante, quanto mais pra sua vida espiritual, né? Por exemplo, o livro Imitação de Cristo é espetacular, né? Então, leituras espirituais são aquelas leituras que te ajudam a oração, te ajudam a se unir a Deus. Então, é muito interessante cultivar esse hábito, né? É fundamental, na verdade. Inclusive, eu acho que a Jéssica pode me ajudar, acho que é o Beato... Beato, Maria e o Jéssica. Isso, exato, que eu lembro que a gente sempre fala e você tem... Sempre fala. Não, já me veio na cabeça, eu falei, eu não vou falar de novo, porque eu já falei na live com o Fred Gil. Fala, fala. Mas é importante. É importante, fala. Ele fala que a alma, ali na intimidade com Deus, tudo mais, já pensa não precisar mais da leitura em um certo ponto. Exato. Ah, não, já tô aqui, ó, no fervor, na unção, na intimidade. E começa a tirar a vida espiritual. Só que a longo... A leitura espiritual. Isso, a leitura espiritual. Só que a longo prazo, essa alma começa a minguar. Porque sem a leitura espiritual, o que vai ter aqui? Sim. Só eu. Sim. Chega uma hora que são só os meus pensamentos. Sim. Então, ele diz que a leitura... Eu queria, assim, apenas pra ilustrar, né, que a leitura espiritual é como se fosse um trampolim. Porque às vezes a gente pula e salta, não é? Sim. E esse pular, né, e saltar, está em oração, consegue estar em oração, consegue estar com essa atenção amorosa a Deus. E daí, como que vamos, às vezes, decaindo, ou sono, ou cansaço, ou a distração, e daí a leitura, ela me pulsiona de novo. Sim. Me joga de novo pra essa conexão com Deus, é que eu posso falar assim, né? Sim. Frei, fala. Não lembrei de Santa Tereza. Pra ela bastava um livro e a solidão. Exato. Santa Tereza é uma leitura, enfim, uma leitura, uma pessoa que praticava leitura, muitas, muito, eu lia muito, né? Sim. Antes de te agradecer, Fri, eu queria fazer algumas perguntas rápidas pra você, Doutora, nós estamos nesse tema de leitura espiritual, um livro preferido. Ai, cara. Um livro que te marcou? Caminho de Perfeição, Livro da Vida. Vai. Vai descer na lista. Santa Tereza. O próprio oração de Santo Afonso é interessante, Santa Tereza é interessante, ensino Iessos. Era só um. Tá bom. Não, deixa ele falar um de cada tema, dos Padres do Deserto, por exemplo. Não, eu não tenho isso na cabeça. Um santo de devoção. Santa Maria de Jesus Crucificado. Santa Maria de Jesus Crucificado. Mas Dom Bosco também, eu tenho um carinho muito grande por Dom Bosco, porque eu trabalhei três anos com Salesianos, então Dom Bosco também é um santo que eu aprecio muito. Um tipo de oração preferida? Silenciosa. Oração silênciosa. Um filme? Ah, me veio um... Ah, se vocês nunca viram, um violonista no telhado. Um violonista no telhado, nunca vi. É antigo. Boa. Boa. Mas também tem um... Ah, eu esqueci o nome, cara. É só um, né? Só um. Não, pode falar outro, Fred. O que é esse? O que virou no seu telhado, trata sobre o quê? Só pra ter uma ideia? Sobre... É uma família judia, que está na Rússia, e que antes de implantar o sistema do comunismo, e elas precisam sair, são mandadas embora do seu território, entendeu? E é muito interessante pra você conhecer um pouquinho da cultura judaica e também pra você perceber essa questão de ser um expulso do local onde você tinha suas tradições e o foco é sobre a tradição. É muito interessante. 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 Um hobby. O que você gosta de fazer pra descansar a cabeça? Nada. Além de dormir. Vários, nada. Igual a Bruna. Ai, eu acho que eu sou mais da linha do nada, de não fazer nada, meu. Descançar, dormir, descansar. Ler. Tocar um instrumento. É, então, mas isso eu faço, mas eu não acho que é hobby. Tá certo. Eu faço, mas eu toco, eu toco. Pra quem morou no tatuapé, é o time do coração? É. Não é o Corinthians. Não é o Corinthians. Puxa vida. Mas você sabe, não, eu vou explicar. É porque, assim, eu não sou de time, assim, sabe? Eu acho que isso, a gente recebe muito do pai, né? Eu acho, então... Então, meu pai não recebia essa herança, né? De torcer pra time. Então, não é que... Essa herança esportiva. Eu falo palmeiras, né? Eu traço mais... Porque eu vejo palmeiras dos índios também, né? Já era palmeiras desde lá. Deve ser esse negócio. Ah, então, Fri. Então tá bom. Então, assim, ó. Vamos morrer. Sabe um time do coração? Você perguntou um time do coração. CSE. CSE. É. De lá de Alagoas. De Palmeira, cara. De Palmeira. Que isso? Ninguém nem conhece. Clube. CSE. Eu nem sei o que que é. Clube Esporte Educacional. Eu tô brincando. Eu não lembro. Mas aí, CSE. Vamos embora. Nem existe mais. Existe, existe. A gente só tá jogando o campeão da Alagoas. E uma comida preferida. Todas. Todas. Eu imaginei que ele ia falar isso. Todas. 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 Que maravilha. Eu tenho um paladar. Como é que é, Fri? Não, não. Um paladar missionário. Meu paladar é missionário. Então, Fri, assim, já partindo do agradecimento. Você ia falar a comida? Vai embora, vai embora. Sério? Não, não, não. É porque eu sei que você gosta de todas. Só provoquei mesmo. Então, então. Isso é bom, gente. Se tem uma pessoa boa pra cozinhar nessa vida, é cozinhar pro Fri Silvio. Porque daí ele se deleita, né? Eu gosto de cozinhar pra quem gosta de comer. Isso é cozinhar pra gente que não tem paladar. Você gosta de comer também. Eu também gosto de comer e de cozinhar, né? Fri, foi uma alegria pra nós ter você aqui nessa oitava edição do nosso Pode Vim de Ver. Seu testemunho e suas músicas, com certeza. Então, deixa eu falar um pouco das músicas. Fala, fala. Fala, então. Diga. E já dá uma palavra de agradecimento pro povo também. Tá bom. Uma palavra final, uma mensagem, o que quiser. Eu tenho uma mensagem? Um presente. Tá bom. Então, gente, eu tenho um trabalho com 11 músicas, né? Não compus mais, né? Tem algumas 11 músicas que fazem parte de um álbum que se chama Pescador de Homens e que você pode encontrar no YouTube ou nas plataformas digitais de música. Você pode encontrar todas essas 11 músicas. E tenho a certeza que foram letras pensadas, rezadas, feitas com muito carinho e com a atenção pra oferecer alguma coisa com qualidade pras pessoas. Então, é claro, a solidão do tabernáculo, ela bombou, bombou, né? A gente usa essa linguagem agora, né? Pescador de homens já era conhecido. Mas tem também outras, né? Que eu busquei fazer com essa atenção mais voltada a coisas que fazem parte da nossa religião católica, né? Porque fala muito da Eucaristia e da presença da Virgem Maria. As outras músicas também. O Espírito Santo é muito bonito também. O Espírito Santo é um poema, na verdade, né? Chama Revelume. Isso. As suas redes sociais, Frei? Ou Instagram? Eu só tenho Instagram, né? Então, é freysilvio.cms. Freysilvio.cms. Isso, quem não segue o Frei Silvio aí, então, segue lá. Freysilvio.cms. Manda umas perguntinhas, porque ele tem umas caixas de perguntas de vez em quando. Eu parei, eu fui incompreendido. Não, Frei. Mas ele tem o dom, gente. Às vezes é um humor meio ácido, mas não deixa de se machucar. Não deixa de se machucar. Eu gosto. Não deixa de se machucar, mas ele tem o dom. Uma vez perguntaram pra mim, o Frei, eu queria tanto falar com o Frei Gilson, Então, eu falei, mas aqui esse perfil é do Frei Silvio. Eu sou o Frei Silvio, então não vai dar. Eu dei tanta risada nesse... Eu falei, meu Deus. Ah, que pena. Eu sou o Frei Silvio. Jéssica. Nós temos um presente aqui pra você, Frei, da Loja Mensageiros. Eu gosto, eu gosto de presentes. É, pode abrir. É, a gente tá curioso, porque eu já fui dar uma pescoçada aqui. Olha aí, gente. Uma capelinha. Que legal. Capela de quem? Vamos ver. Ah, isso é legal. Tipo, pra ajudar a rezar. Um oratóriozinho, né? Um pequeno oratório. Um oratório. Olha que lindo. Vamos ver. Uma imitação de Cristo. Sempre. Ótimo. Muito bem. Muito obrigado. O que mais? Tem uma ganchinha aqui. Olha, o que que é isso? Um terço. Um terço. Que legal. A cruz de vocês, Frei. Show de bola. Muito obrigado. Réplica. Maravilha, Frei. Um pequeno gesto de carinho. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigada. Um pequeno gesto de carinho pela sua presença aqui conosco, pelo seu testemunho de vida. Frei Silvio também foi eleito dentro do nosso capítulo geral, que aconteceu agora no mês de julho. Vixe, mãe. Ele é o vigário geral agora do Instituto, né? Então, primeiro conselheiro e vigário geral do Instituto, né? Ajuda o Frei Itadeu na sua missão como superior. Então, Deus abençoe o seu ministério, Frei. Amém. Nós vamos rezar muito por você. Mais uma vez, muito obrigado. Jéssica, quer dar uma palavra? Uma alegria, Frei. Uma alegria minha, viu? Foi uma alegria ter estado com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe mesmo. Obrigadão. Obrigado por essa oportunidade. E foi uma graça, né? Venha mais vezes. Vamos rezar. Vamos. Pedindo a Deus pelo Frei Silvio. Por cada um de nós que estamos aqui reunidos, vocês estão nos acompanhando. Que o Espírito Santo venha mais uma vez sobre cada um de nós pela intercessão de Santa Maria, de Jesus crucificado. Ela que foi muito devolta do Espírito Santo. Sim. Que ela derrame sobre o Frei Silvio, sobre a sua vocação, sobre o seu ministério sacerdotal, todas as bênçãos, sabedoria, inteligência, fortaleza, piedade, temor, ciência, para que ele possa viver a sua vocação sendo um instrumento de Deus para todas as pessoas que ele é enviado hoje para o Instituto e também para as pessoas de fora. Que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos participando desse podcast. Que o Espírito Santo venha habitar o nosso coração, nos renovar na graça neste dia. Que Deus Todo-Poderoso, pela intenção da Virgem Maria, nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu lembrei de uma coisa. Diga. Hoje é aniversário da minha mãe. Isso. Dona Maria. Dona Maria. Mãe, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. Feliz aniversário, Dona Maria. Deus te abençoe. Parabéns, parabéns para todos os aniversariantes que nos acompanham. Dona Maria, te cuida, hein? Tô de olho na senhora, tem que rezar, viu? Um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus, Tricio. Boa missão. Boa missão. Muito obrigado. Uma alegria a ter. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.